Beleza? Estamos aí ao vivo mais uma vez, terça-feira, sete e meia da noite Para conversar sobre TDAH, para ouvir os cachorros dos vizinhos latindo Minha mãe acabou de chegar de viagem, pegou a cachorrinha dela aqui A minha não vai latir hoje, né? Da minha mãe, pretinha, mas os dos vizinhos vão continuar latindo Ontem latiram durante a aula inteira, ontem, toda segunda eu estou dando aula para o curso de TDAH Que a gente anunciou aqui algumas semanas atrás e tal Quem não está nesse, haverão próximos, só esperar que vai ter mais em breve no futuro Mas por enquanto, como é ao vivo, né? Depois a gente vai gravar e vamos fazer opções também já gravadas Bom, o que eu tenho para falar de recado para vocês hoje, para começar aqui Em primeiro lugar, sim, eu prometi fazer um vídeo sobre o Big Brother O que eu falei lá no começo, na primeira e na segunda semana Que, né? Minhas previsões, como é que foram, o que aconteceu ou não Não consegui, de ontem para hoje, cortar aqueles vídeos Para poder mostrar os trechos, né? E falar que é verdade mesmo, que eu falei aquilo Mas, final de semana vai estar pronto e aí eu vou fazer ao vivo Através do YouTube, eu aviso para vocês, deixo o link, tal, bonitinho Para vocês entrarem e assistirem, quem tiver interesse nisso Eu, no Big Brother mesmo, perdi todo o interesse há muito tempo Não vou assistir as últimas semanas e não vou assistir hoje mais uma vez Porque eu tenho, porque eu fico sabendo que vai ganhar, que eu não quero, né? Não tenho porquê O que mais que eu ia falar? Eu estava com uma coisa na ponta da língua para dizer Ah, sim, os vídeos sobre, eu dei a opção O que vocês preferem primeiro, bipolar ou borderline? Ficou muito próximo, 56 a 44 Portanto, óbvio que eu vou fazer os dois Eu iria mesmo fazer os dois, mas Primeiro eu vou fazer o do bipolar Depois eu vou fazer o do borderline Já tem vídeo sobre o transtorno borderline Aqui, já tem no YouTube também É só procurar lá Mas eu vou fazer um novo Bem explicadinho Tintim por tintim Eu já fiz, já fizemos Gravamos o vídeo explicando por que Não se usa antipsicóticos em TDAH O que a gente usa ou não Deve ficar pronto ainda essa semana Assim que ficar pronto a gente vai postar lá também Portanto, as coisas estão caminhando aqui muito bem Tem muitas perguntas do histórico que eu ainda não respondi Eu respondi algumas, não consegui responder todas São muitas Terminando aqui Se estiver animado ainda, eu faço Ou se não, amanhã eu dou as outras respostas Às vezes eu levo um pouquinho De tempo pra dar uma resposta Mas sempre vem E vamos Conversar aqui, né? Ver o que vocês têm pra me dizer Eu tô vendo aqui que a equitação Lúdia já me mandou uma pergunta Deixa eu ver se alguém tinha perguntado alguma coisa antes Larissa mandando Boa noite, boa noite Juliana, boa noite Geneco da Ritalina faz o mesmo efeito? É bem mais barato Olha, Juliana Aí cada pessoa vai ter uma impressão Eu experimentei, não o genérico Mas o similar De outro laboratório E tive a impressão De um efeito um pouquinho Inferior, assim Um pouco menos intenso Com uma duração um pouco menor Mas muitas pessoas acham que o efeito é idêntico Outras pessoas acham que faz diferença Então varia de pessoa pra pessoa Os únicos estudos que existem Que mostram a semelhança, né? Entre o genérico, o similar e o original São estudos de bioequivalência e de biodisponibilidade Tudo bem Vá lá Mas seria interessante fazer um ensaio clínico, né? Bom, metade das pessoas usou o original Metade das pessoas usou o genérico E o resultado observado foi esse Mas esse tipo de estudo Não é feito normalmente Eu nunca vi um genérico que demonstrasse Através de um estudo como esse Portanto, eu não tenho como afirmar Que seja igual Deveria ser igual Mas muitas pessoas relatam diferença Se a diferença de preço é tão significativa Mas o efeito não é o mesmo Talvez um comprimido e meio faça o mesmo efeito Ou até dois comprimidos façam um efeito melhor Então, aí a gente tem que ajustar Né? Então, é... Ver isso aí E o efeito é percebido, né? Diferente de um antidepressivo Que a gente vai perceber o efeito com semanas de tratamento O efeito dos remédios pra TDAH A gente percebe com alguns minutos Talvez uma hora no máximo Você já percebe se tem ou não o efeito E ele deve durar No caso da Ritalina Ou do metilfenidato de liberação rápida Cerca de quatro horas Então, dá pra perceber Né? Se em você ou no seu filho Ou em quem quer que seja Né? A própria pessoa relata Você observa o comportamento E vê a diferença Certo? E se vale a pena pra você Use uma barato Eu não tô aqui pra fazer ninguém gastar dinheiro A Natália está dizendo Que eu atendi ela no Márcio Cunha Legal, ótimo Mas já tem um bom tempo Porque já são aí Uns quatro anos Que eu não trabalho lá O que foi muito bom Pra minha saúde mental Porque era muito estressante Mas espero que eles estejam conseguindo Organizar o sistema de saúde mental deles Precisava de muitas mudanças Eu tentei propor várias Mas nunca consegui Sempre fui vencido Portanto, chegou a um ponto Em que eu não tolerei mais José foi mandando boa noite Boa noite pra você também Sandra Todo mundo que tá aí Kelly A equitação perguntou Sobre síndrome de Temple Deve ser Temple Tem alguma referência pra indicar? Sinceramente Não me lembro De saber sobre isso Deixa eu puxar um computador aqui E tentar Identificar isso aqui rapidamente Mas Enquanto isso Eu vou lendo aqui as perguntas Até que o computador liga E tudo mais Vamos ver Prof. Diana Boa noite Boa noite Todo mundo que tá entrando Por que o TDAH Causa tanta agressividade Na criança ou adolescente? Olha Somando a aula da semana passada Com a de ontem No total Em quatro horas de explicação Eu acredito que ficou bem claro Pra todo mundo Que tava assistindo Agora eu vou explicar pra vocês De uma forma Obviamente muito mais resumida Tem mais gente pra perguntar E eu não posso ficar aqui Quatro horas O TDAH Ele está relacionado A impulsividade As alterações Prórias do TDAH As alterações Prórias do TDAH Causam Vários sintomas Causam vários sintomas Dentre esses sintomas Tá aquela lista Que tá lá no DSM E tal Mas basicamente O que o TDAH Tem ali Na sua raiz É uma dificuldade De controlar Os impulsos Então a gente Reage instantaneamente Então a gente Não consegue Conter o impulso Daquele pensamento Que o inconsciente Mandou pra consciência Durante a aula E aí você instantaneamente Tá pensando naquilo E depois daquilo Em outro Em outro Em outro Então essa impulsividade Desse pensamento Que veio pra consciência Sem que você chamasse É que te tirou atenção Da mesma forma Na leitura Em qualquer outra situação A hiperatividade É a mesma coisa O menino não pensou Em se levantar E subir em cima do armário Ele quando percebe Já está fazendo E aí a dificuldade De controle emocional Essa impulsividade emocional Como eu costumo dizer Instabilidade emocional Também estão relacionados A isso Você tem uma sensação Ruim E aí vem uma descarga Emocional muito intensa Antes de você Raciocinar Sobre aquela situação Antes de você Tentar entender melhor Racionalmente O que aconteceu Você já reage Então A reação Que vai vir O tipo de reação Que vai vir O tipo de pensamento Que vai vir O tipo de vocabulário Que vai sair na hora Depende de como Essa pessoa Foi abastecida Ao longo do tempo Do como ela se treinou Pra reagir Entre aspas Porque não é um treinamento Voluntário Mas dos exemplos Que ela teve Do meio Onde ela vive E Quando a criança Tem contato Com situações Mais agressivas Ela é vítima De agressividade Ou ela presencia Isso Ou ela vive Num ambiente Onde as pessoas São agressivas Seja verbalmente Seja fisicamente Ou seja na escola Ou em casa Ou na rua Ou em qualquer outro lugar Ela vai ser mais agressiva Mas não é que o TDAH É mais agressivo O TDAH Não causa agressividade Ele causa impulsividade Agora se a criança Tem uma tendência agressiva Essa reação Vai ser agressiva Então nesse caso Sim Tem uma relação Mas repetindo O TDAH Não causa A agressividade Ele causa A dificuldade De conter os impulsos Se esses impulsos São agressivos Isso vai resultar Na hiperatividade Tá Síndrome de Temple É uma hipotrofia Em muscular infantil Pelo que eu estou vendo aqui É uma doença rara E Eu não sei mais sobre isso É o que eu acabei de encontrar Aqui na internet Justamente por ser raro A gente sabe pouco Síndrome de genética Eu não sei quem é especialista nisso Eu sei que em BH Tem um cara que é muito especialista Em problemas neurológicos graves Que é o André Que trabalha lá no CGP Eu fiquei sabendo disso Há pouco tempo E eu não me esqueci Porque eu fui colega dele Quando eu comecei a faculdade Aqui em Patinha Depois eu me transferi Para Barbacena e tal Mas eu não me lembro O sobrenome dele Mas o André Neuro Lá do CGP É o especialista Mais recomendado Para doenças Que afetam Condições que afetam De alguma forma O sistema neurológico Não sei até que ponto Isso aqui afeta Mas é um profissional Que eu recomendo Agora eu não sei de onde ela é A equitação A Natália está dizendo Que teve uma tentativa de suicídio Espero que esses pensamentos Estejam longe da sua cabeça Que você não tenha mais Esse tipo de ideação E que você esteja bem melhor Boa noite Paula Francisco O medato Deve ser metilfenidato Né? Pode aumentar a irritabilidade Em quem tem TDAH? Francisco Não é esperado Que aumente A irritabilidade Não Agora Quando ele é usado Na dose adequada E a dose adequada Tem que ser testada Para cada pessoa Só que quando o efeito Acaba Pode haver sim Um aumento Da irritabilidade Da desatenção Da hiperatividade Da agressividade Do que quer que seja Os sintomas Que a criança apresenta Ou o adolescente Ou o adulto Ou o idoso Logo nesse momento Em que o remédio Está acabando Porque Além de você estar Novamente Sem o efeito Do remédio Você está agora Mais cansado O remédio faz com que O cérebro trabalhe mais Do modo lento Do modo manual Como eu costumo dizer E isso gasta mais energia Isso cansa mais o cérebro Então se a criança Por exemplo Uma criança Que toma o remédio De manhã Toma depois do almoço Quando chega no final Da tarde É natural Que no começo Do tratamento Ele esteja mais irritado Nesse momento Que o remédio Acaba o efeito Aí é exercício físico Paciência Porque com o tempo Ele acostuma com o efeito E essa irritabilidade Deixa de acontecer Ou ainda Ajustar a dose Quando a gente usa Uma dose menor Do que aquela Que é realmente Como se diz Terapêutica Para aquela pessoa Específica Pode sim Haver um aumento Da irritabilidade Um aumento Da hiperatividade Uma piora Nos sintomas Porque você está tendo Um certo efeito Adrenéstico Você aumentou um pouco A função da adrenalina Mas você não conseguiu Trazer isso De forma equilibrada E que vai conter Realmente os impulsos Então doses baixas Ou doses muito altas Podem trazer sim Uma sensação De que houve Uma piora De alguma coisa Mais uma vez Durante cerca De três ou quatro horas Deve haver uma melhora Pelo menos Duas horas e meia Três horas de melhora Aí veio a irritabilidade Então não é efeito Do remédio Já é efeito Da falta dele É esperar É dar outra dose Do medicamento Dependendo do horário Que for Já dá outra dose Ou ainda Dá uma formulação De liberação lenta Que o final Do efeito É mais suave E isso é menos percebido Agora Quem não tem TDAH E usa o metilferidato Pode sim Ter um aumento Da irritabilidade Um aumento Da ansiedade Um aumento Da Ficar meio inquieto E tal Para quem não tem TDAH Esse efeito Pode acontecer Então tem que ter Clareza do diagnóstico Larissa Mel Eu estou já ali Com o Scoop TDAH E uma moça No Facebook Chamou ele de perturbado Fiquei indignada Fica não Larissa Foi se indignar Por causa das pessoas Estão falando besteira Não Guarda sua indignação Para as coisas importantes Agora as pessoas Estavam me falando Alguém me mandou Outra Eu não acredito Que o Arthur Guia Vai ganhar o Big Brother Vai Mas não se estresse Com isso Não Nós temos uma eleição Para perder No final do ano Com certeza Vai ganhar alguém Que não vai Fazer Muita coisa De positivo De um jeito ou de outro Então Tem muita coisa Para a gente se estressar Não adianta E não é assim Que a gente vai acabar Com o preconceito Das pessoas A gente vai conseguir Diminuir esse preconceito Pouco a pouco À medida Que a gente fala Abertamente sobre isso Me disseram Eu não li essa notícia Eu não vi a fonte Mas me disseram Que ele mesmo assumiu Que tem TDAH Agora depois que ele saiu Da casa E disse que o irmão Também tem E tal Não sei se é verdade Me disseram Mas eu disse lá Na primeira semana Que ele tinha TDAH Ele O Eli A Nayara Mas algumas outras pessoas Que eu já nem me lembro mais Eu vou ter que ver os vídeos Lá para saber Agora O vocabulário Que as pessoas usam Para se referir A gente Eu também já me irritei Às vezes com isso Mas não vale a pena Não vale a pena Se irritar Agora É o tipo da coisa Há pouco tempo atrás Me perguntaram Sobre se eu considero Que TDAH é deficiência Não Não é uma deficiência Então Não dá direito A certas coisas Agora se a gente quer Forçar para um lado A gente vai ter que Ouvir pelo outro também Então A gente pode sim Ter um problema Da saúde mental E se a gente tem A gente trata E a gente melhora E é isso É isso Não faz ninguém O que você se propõe A fazer Quando você toma Ritalina Mas hábito Você tem que criar Você tem que pegar E iniciar E repetir E repetir E repetir Até que aquilo Torne-se um hábito Na sua vida É Como eu sempre digo O remédio Permite a gente estudar Por exemplo Mas vontade Não dá não Então Se você está precisando Estudar Você tem que saber Que precisa Ter vontade De fazer E aí Tomando remédio Você consegue Manter o foco Mas tomar o remédio Falar Não estou doido Para estudar Agora matemática Que eu sempre odiei Isso não vai acontecer Tomei o remédio E automaticamente Não O hábito É justamente O ato De repetir As coisas Sempre da mesma forma E para isso A gente precisa começar Larissa O rapaz do BBB Qual a sua leitura De no programa Você viu traços Se você está falando Eu não sei Qual o rapaz Larissa Eu citei alguns aqui Quem falou Foi a própria Larissa Boa noite Creme Neliana Doutor Como posso ajudar Minha filha Com a exclusão Dos colegas na escola Neliana Primeira coisa Tratar Segundo Entender Se está havendo Uma exclusão Dos colegas na escola Tentar entender Por que Tem alguma coisa No comportamento dela Ela que está fazendo Com que eles a excluam Por que Ela foi a escolhida Para isso Ela tem alguma característica Especial Que torna ela Uma vítima Mais fácil Do bullying Tem que entender Por que Entende Conversar com ela Conversar com o pessoal Da escola Conversar com os outros As outras pessoas Os outros alunos Da escola Sobre o que está acontecendo Para entender por que Às vezes A situação Foge do controle A gente acaba Tendo que mudar De escola Não é o ideal Mas a gente não vai Deixar a criança Ficar sofrendo ali também Sendo que Parece que a solução Não virá Então Buscar entender A situação É a primeira coisa E se ela tem TDAH Tratar o TDAH E aí É aquilo que eu estava falando Quanto mais A gente exige Um tratamento diferenciado Mais a gente Vira alvo Mais você vira ali Vitrine Para levar pedrada Então Quando a gente consegue Fazer o tratamento Tomando remédio em casa De preferência Liberação lenta Que ele faz Efeito mais prolongado Chega na escola Já com efeito do remédio Sai da escola Ainda com efeito do remédio Ela vai conseguir Ter um comportamento Muito mais Próprio dela mesma O comportamento Que ela escolhe Falar o que ela escolhe Falar Fazer o que ela escolhe Fazer Manter o foco E realmente Se comportar Racionalmente E aí A tendência É que isso Diminua Conheço muitas crianças Que sofriam muito Por serem excluídas Na escola E com o tratamento Isso mudou Agora Em alguns casos Realmente A situação Estava num grau De conflito Que a minha orientação Foi mudar De escola Realmente Não dá Para reconstruir Essa relação Tão facilmente E Não vão sair Todos os outros colegas Portanto é melhor Que eles saiam Porque E aí vai Para uma outra escola Se mora numa cidade Que tem essa opção Alguma cidade Só tem uma escola Que é melhor Tem uma escola Que é realmente melhor Do que as outras Ou senão É uma escola pública Não é tão fácil Assim para você Conseguir fazer isso Aí a gente vai ter que ajustar Mas Pensar nessas Nessas possibilidades Mais uma vez Repito sempre Por que Está acontecendo isso Por que está acontecendo isso E aí A partir do porquê A gente vai trabalhar Boa noite Libriana Fernanda Boa noite Para todo mundo Boa noite Para ela também A equitação Sim Tem poucas informações Eu aluno com essa síndrome Pois é Eu imagino que a equitação Deve ajudar Agora Eu não encontrei Eu fui encontrar aqui Em inglês Algumas coisas Falando sobre isso Mas É Não tenho tanta informação Assim A síndrome Fernanda Ela tinha falado Lá atrás É uma síndrome De Temple T E 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 A hipotrofia Né O crescimento Menor O insuficiente O alterado Da musculatura Nas crianças Ideias Da mamma mia Ah Dodo Gratidão Conheci esse perfil Já tá De divulgação Dessa live Estou aqui Gratidão Por nada Estou aqui Para isso Já tem uns Dois ou três anos Que eu tô aqui Toda semana Praticamente Toda semana Né Às vezes Não dá pra vir Também preciso de férias De vez em quando Mas pra mim É um prazer Por nada Francisco Gisele aqui Ritalina e Vemvance Muda somente O tempo No organismo São dois remédios Diferentes Gisele Então Assim Ritalina Ritalina L-A Imência Metilfenidato Genérico Conserta São a mesma Substância Metilfenidato O Vemvance É outra substância A Lisdexamfetamina Então Ela tem uma ação Semelhante Ela tem uma estrutura Química semelhante Ela age nos mesmos Receptores Nos mesmos Neutrotransmissores No mesmo lugar Mas o efeito É um pouco Diferente Então Algumas pessoas Se adaptam melhor Com um Outras pessoas Se adaptam melhor Com o outro Algumas pessoas Ficam bem Com qualquer um Dos dois E é raro Que não melhore Com nenhum dos dois Mas São remédios Diferentes Portanto Não é só o tempo De ação Não Existem outras Diferenças Também E aí Mais uma vez Uma questão Individual Se alguém Disser Ah eu sei Avaliar Quem vai ficar Melhor Com o outro É mentira Isso não existe Essa informação Pelo menos Ele pode achar Que sabe Mas ele acha Da cabeça dele Não existem Evidências científicas Que mostrem Que a gente Pode prever Para quem vai ser Melhor Um ou outro É só testando Que a gente Descobre E em geral Os dois São muito Positivos Qual idade Pode fechar O diagnóstico TDAH Olha A partir De 3 anos Eu me sinto Muito seguro Para dar Esse diagnóstico Nem sempre Eu consigo afirmar Que tem TDAH Aos 3 anos Nem todo mundo Que tem TDAH Eu consigo perceber Isso com clareza Aos 3 anos Mas quando a criança É muito hiperativa Sim A partir dos 5 6 anos Que a criança Já está na escola Pode ser hiperativa Desatenta De qualquer Apresentação Naquele momento Que não é difícil Fazer o diagnóstico Desde que a gente Saiba como fazer Tem coisas que Não é que é super simples Fazer crochê Por exemplo Não é difícil Qualquer pessoa Pode aprender Só que enquanto Você não aprende Você não sabe Eu não sei Fazer crochê Ou tricô Fazer uma torta Eu sei fazer É fácil Você tem que juntar Alguns ingredientes Misturar Fazer um recheio Tudo mais É fácil Não é difícil Todo mundo Treina um pouquinho Faz algumas vezes Ela aprende E o diagnóstico TDAH É a mesma coisa Não é um diagnóstico Difícil de ser feito Na grande maioria Dos casos Quando a criança É hiperativa A partir dos 3 anos Eu me sinto Bastante seguro Quando ela É mais desatenta E não tem Hiperatividade É difícil A gente perceber Isso nessa idade Em geral A gente vai perceber Um pouco mais tarde Mas tudo bem Não tem problema Quando a gente percebe A gente começa a tratar Não percebeu antes É porque não estava Trazendo nenhum prejuízo Antes E daí Até os 100 anos Ou mais Enquanto a pessoa viver Dá pra gente Fazer o diagnóstico E pegando a história Até figuras históricas A gente consegue dizer Que tinha esse diagnóstico Porque Tem o quadro todo ali Descrito e tal Então Não é difícil Tem um aluno de 3 anos Com alguns sintomas Pois é Não é difícil A gente Dar o diagnóstico Não Agora Com 3 anos A gente só trata Quando há um prejuízo Claro Entende? Principalmente Em relação ao comportamento Esse comportamento Causa Algo de negativo Nas pessoas E aí A gente Trata Para que Ele não fique Com essa sensação De que ele está Sempre desagradando Mas se o comportamento Dele é legal Se ele é uma criança Simpática Se ele não é hiperativo Se ele não está Se colocando em risco Se há demanda Dos pais A gente trata Mas em geral A demanda só vem Quando tem uma Dessas situações Ele está Sendo inconveniente Ele está se colocando Em risco Ele está Fazendo coisas Que podem gerar Problemas para ele Ou Inconveniente mesmo Ninguém Incomoda Quando está por perto Érica Andrade Ritalina tem que ser dada Sempre no mesmo horário Érica A rigor Não Não Mas é bom A gente ter rotina Na vida Certo Não tomou Por exemplo Sábado Ele toma o remédio Todos os dias Seis e meia da manhã Na hora que ele pega a van Para ir para a escola Né? A criança Por exemplo Seis e meia da manhã Pega a van para ir para a escola Toma Ritalina No sábado Ele acorda às oito Tudo bem Dê às oito Não tem problema nenhum Vai almoçar um pouquinho mais tarde Beleza Não tem problema nenhum Agora É bom ter uma rotina Então Variar demais O horário de dormir O horário de acordar O horário de tomar os remédios Não é legal Importante Principalmente na criança A gente achar O ponto Né? Os horários Em que está legal Né? Se eu dou nesses horários Aqui Ele fica bem Durante o dia inteiro E dar sempre Nesses mesmos horários Mais uma vez Acordou duas horas Depois do horário Que deveria ter tomado o remédio Ele vai tomar agora Se ele toma três doses no dia Talvez ele não venha tomar a terceira Ele toma todo dia seis e meia Agora ele tomou às oito e meia Depois a segunda dose Vai ser duas horas da tarde Vai fazer efeito até às seis E a gente deixa nisso mesmo Às vezes ele toma seis e meia Depois ele toma às dez e meia Ou às dez horas Depois ele vai tomar de novo As duas Aí não vai ter essas três doses Então a gente faz ajustes Pode fazer Não tem problema Mas Lembrando sempre que O ideal é ter regularidade É ter rotina É estar tudo ali Tintim Tintim É Érica Somos muito gratos Sua atenção com as pessoas Que tem TDAH O que é isso, Érica? Eu já disse isso tantas vezes Eu tenho TDAH Eu sei o que é Eu sei o tanto que eu sofri Sofro ainda hoje Ontem entrando para dar aula Aqui no curso A gente faz o curso Através do Zoom E eu tenho que preparar A gente tem um programa No computador Que me permite mudar A câmera Eu tenho uma câmera só Mas eu posso colocar A câmera com o slide Ou só o slide Ou o slide no fundo E a câmera pequenininha em cima Então eu tenho que fazer Toda essa preparação antes E aí entrei dois minutos atrasados E aí eu estava me lembrando De uma coisa Quando eu disse para minha irmã Que eu comecei a fazer o Instagram E aí eu disse para minha irmã Que talvez eu viesse a fazer cursos Sobre TDAH e tal Na internet E que eu achava Que podia ser interessante Ela falou assim Que ótimo Vai dar super certo Porque você é o avatar transformado E aí eu disse para ela Não é transformado Assim nem tanto Eu me trato Eu melhorei muito Mas sintomas ainda Continuam acontecendo Então tem muito de pessoal Nisso que eu faço aqui É realmente É passar para frente Aquilo que eu recebi Outros vieram antes de mim E pesquisaram Estudaram Desenvolveram medicamentos Criaram toda a ciência Que ampara As decisões que a gente toma E até que chegou Até a mim Esse conhecimento E eu usei a medicação Pela primeira vez Depois de já ter terminado A residência E foi transformador Na minha vida E eu acho Justíssimo Que eu venha A compartilhar Isso também Participar Com gente para vir Marca gente aqui Que você acha que tem interesse Nesse assunto também Comenta nos meus posts Curte e tudo mais Isso faz o Instagram Distribuir para outras pessoas E com isso Vocês me ajudam A distribuir ainda mais Esse conhecimento Como eu sempre digo Conhecimento é igual amor Quanto mais a gente dá Mais a gente tem Quanto mais a gente divide Mais ele cresce Quanto mais a gente compartilha Mais a gente Percebe O benefício dele Então não é para ficar Guardado como um só Não é para ser distribuído Para todo mundo A Mari está perguntando Se dá para perceber Que a criança de 3 anos Tem TDAH Às vezes dá Às vezes não Quando dá para perceber É claro A gente percebe E trata Quando tem dúvida A gente espera um pouquinho Tem só 3 anos Vamos acompanhar mais um pouco Daqui uns 6 meses Um ano A gente reavalia Ver se está tendo algum problema E tal Mas em geral Dá Tá Lucinei de psicólogo Doutor Estou confuso Pois a neuropediatra Da minha filha Disse que Minha é para tomar A Ritalina Só quando for para a escola Somente Ela tem 10 anos É TDAH E dislexia Então vamos lá É Não é a minha opinião Existem estudos Que mostram Que o TDAH Não apenas Pode comprometer O desenvolvimento escolar Fazer com que o desenvolvimento escolar Seja pior Do que o que seria Caso não tivesse o TDAH Ou caso ele tivesse tratado Mas também Há estudos Que mostram Que aumenta o risco De acidente De queda De fratura De cárie De problema No relacionamento Com os irmãos Com os pais Com os colegas da escola Com os professores Que mostra uma série De outros prejuízos Que podem existir Ou de riscos Que estão aumentados Quando a gente não trata o TDAH Portanto O ideal É a gente Tratar Para que a criança Esteja Sem os sintomas Do transtorno Durante a maior Parte do dia O ideal seria Durante todo o tempo Em que ela está acordada Mas isso é um pouco Mais complicado Porque como o remédio Dificulta um pouquinho o sono A gente Deixa ele acabar Antes E ficar umas duas Ou três horas da noite Sem o efeito do remédio Para dormir bem Então Eu realmente Me sinto um pouco Sem graça De falar desse jeito Mas assim Eu acho que falta estudar Entende? Falta pesquisar Buscar as evidências E realmente entender O que acontece Existem muitos E muitos E muitos trabalhos Que mostram Como é benéfico Usar O máximo de horas Por dia Tendo o efeito Do remédio E todos os dias Inclusive nos finais de semana Nos feriados Nas férias Em casos específicos Que há algum efeito colateral Que não melhora com o tempo Principalmente em relação Ao apetite E a criança Está ficando com o peso Realmente baixo Aí a gente vai fazer Intervalos de vez em quando Aí a gente vai buscar Alguma coisa assim Para permitir Não se alimenta tão bem Durante a semana Mas compensa no final de semana Então segue ganhando Peso normal Mas esses casos São raros A maioria das crianças Se adapta muito bem Ganha o apetite De volta com o tempo Se alimenta bem E faz o tratamento E fica muito melhor Em todos os aspectos Portanto É isso Aqui eu não tenho Como colocar referências Mas nos meus vídeos Do YouTube Ainda não começou Mas os próximos Que vão sair Tem as referências Aí está O estudo científico É difícil de ler É em inglês e tal Mas está ali Estou dizendo Isso aqui é baseado Em estudos Que foram feitos Não é tirado Da minha cabeça Para que eu tenha A sensação Que não sei o que lá Porque eu não gosto Quando ele fica assim A gente tem que se livrar Desses preconceitos São preconceitos também O remédio é positivo Para quase todo mundo E os dados Que nós temos Mostram que O uso regular Da medicação Para TDAH Diminui a mortalidade Diminui a mortalidade De crianças Adolescentes E adultos Certo? Então o TDAH Aumenta a mortalidade Claro que é Em termos absolutos Um número muito pequeno Mas em termos relativos É significativo Quase dobra Em crianças Com menos de 6 anos Por exemplo E em adultos Aumenta 3, 4 vezes Então É É uma irresponsabilidade A gente dizer Eu quero um remédio Só para esse momento E não vou usar Para os outros Dislexia É uma coisa Vamos tratar o TDAH E vamos ver Como é que vai evoluir Essa dislexia Dislexia existe Tem algumas pessoas Que tem TDAH E dislexia E que tratam o TDAH Ele melhora E a dislexia não Quase todo mundo Que tem TDAH E recebe também O diagnóstico de dislexia Melhora também Da dislexia Com o tratamento do TDAH Não era uma dislexia verdadeira A dislexia O diagnóstico O transtorno Era a dislexia Sintoma Portanto Melhora Desculpe Larissa É isso aí Eu já falei já Tive um paciente Que disse que a atenção Melhorou muito Mas que não quer estudar Nem trabalhar Elson Isso aí é comum Viu Porque Às vezes ele não gosta Mesmo daquilo Que ele está estudando Ou às vezes Ele já desenvolveu Uma aversão Entende? A gente Vai Principalmente Ao longo da adolescência Criando uma personalidade No sentido de Um apego A discursos Que a gente fez Durante um certo tempo E é difícil Voltar atrás Portanto Se ele já disse Mil vezes Que ele não gosta Da escola Que ele não gosta De estudar Que ele não quer estudar Que ele não gosta De ler Ele não vai simplesmente Mudar de ideia Tão facilmente Assim É importante Provavelmente É um jovem Um adolescente Um jovem Você está dizendo Que não quer estudar Nem trabalhar É importante A gente Mostrar para ele Que ele vai precisar Em algum momento Ele vai precisar De trabalhar Mesmo que ele não Queira estudar Seja para o próprio Sustento Ou mesmo que ele já Tenha uma condição Financeira Que a família Deixa para ele E que ele não precisa Para se sustentar Do trabalho Mas ele precisa Ocupar a vida dele Com alguma coisa Então Tem um hobby Que ele gosta Vai fazer isso Se for o caso E tenta transformar Isso num trabalho Mas Não tem jeito De não trabalhar A gente precisa Fazer alguma coisa Precisa ocupar o tempo Precisa ocupar a vida Então Complicado Esses casos São complicados E Eu tento sempre Jogar para o paciente Sabe Mas por que Não quer estudar por que E aí ele vai dar Uma resposta E a gente pergunta Mas isso por que Não tem uma outra opção E tal Pode ficar sem É viável Não trabalhar Não estudar Enfim Nesse sentido A gente Começa A A realmente E perdi Aqui A gente Começa A A conseguir Mudar a cabeça Da pessoa E deixar claro Para ele É o seguinte Mudar de ideia É muito bom Reconhecer o erro Significa que a gente Não está comprometido Com ele A gente não vai continuar Sofrendo por causa dele Quando a gente Tem uma discussão Tem um debate E o outro lado está certo Quem ganhou fui eu Porque eu aprendi agora Algo que eu não sabia Se eu estava certo E o outro estava errado A gente fica feliz Então eu já sabia Eu já tinha razão Mas não ganhei nada aqui Quem ganhou foi o outro lado Que agora aprendeu O que é o certo Então Importante mostrar para ele Que Estudar É É É É importante É sim legal E É algo que a gente Só tem a ganhar Quando a gente faz E ele tem Todas as opções Para escolher Com o que O que ele vai estudar Larissa Para a continuação da pergunta Não está respondido Por nada Larissa Patrícia Doutor Meu filho começa a tomar ritalina Tem alguma recomendação? Com calma Observa os efeitos Como eu disse É Tenha paciência Não se desespere Logo no começo E você vai perceber Pouco a pouco As mudanças É E Tente sempre Fazer isso Com tranquilidade Com segurança Não faça disso Assim uma coisa Ó Né Porque se você tem medo Ele vai sentir esse medo E vai ter também Né Se você está Muito apreensivo Ele vai ficar também Então Apresente o remédio Para ele como uma coisa Positiva Como uma coisa Legal na vida dele Como meio que Uma Uma coisa Boa Que você está Oferecendo para ele Que é a possibilidade De tomar um remédio Que vai ajudar ele A conseguir fazer aquilo Que ele tem dificuldade E não como Algo que infelizmente Ele tem que usar Para corrigir um problema Que ele tem Porque quando é visto Desse jeito Então eu não quero usar Porque se eu puder Não usar Significa que eu não tenho Mais um problema Então Não Não é que você tem um problema É que Como todas as pessoas Você não é perfeito Tem algumas coisas Que você vai melhor Tem outras que nem tanto E isso vai facilitar Naquelas coisas Que estão sendo difíceis E aí Bola para frente Com calma Que vai ajustar E vai chegar no ponto Jussara Navarro Você acredita que tem Algum suplemento A ajudar pessoas com TDAH Deve ser capaz de ajudar Pode ajudar pessoas com TDAH Então A gente sabe Que ômega 3 Alguns tipos de ômega 3 Na concentração certa Podem ajudar Um pouco Mas é um pouco Se o efeito do ômega 3 É isso aqui O do remédio É isso aqui Então Não compara o efeito Não compara Não vou dizer Ao invés de dar o remédio Eu vou colocar o ômega 3 Não É dizer que ao invés De colocar Duas colheres de sopa De açúcar Numa jarra de suco Você vai colocar Meia gotinha de adoçante Não vai fazer o mesmo efeito Entende? Então É É É É importante a gente É Entender isso Tirando isso Não há nada Que tenha Comprovação científica De que funciona E quando eu digo Que tem comprovação científica De que funciona O que eu quero dizer É o seguinte Não é qualquer estudo Que mostrou um benefício Que significa Que está comprovado Cientificamente Que funciona Existem critérios Para isso Existem formas De se desenhar O estudo De se conduzir O estudo E de se reportar Os resultados Encontrados De dizer Quais foram Os resultados Encontrados Quando isso é feito Da forma correta Não há nenhum Suplemento Chá Erva Vitamina Alimentação Diferenciada Que melhora Sintomas De TDAH Significativamente O ômega 3 Melhora um pouquinho Só Em algumas pessoas Não é uma coisa Tão significativa Agora Quando alguém Usa estudos Mal delineados Mal conduzidos Mal interpretados Mal relatados E principalmente Que tem Uma estrutura Que não permite Afirmar aquilo Para justificar O uso disso Aí é desonestidade Intelectual Aí é desonestidade Intelectual Aí realmente É uma situação Um pouco mais grave Entende? Então É um assunto Complexo Essa questão Da metodologia Científica Essa questão Que a gente chama De medicina Baseada em evidências É relativamente Complexo Eu tive uma sorte Muito grande Porque os alunos Da faculdade de medicina Aqui de Patinga Na época que eu dava aula Me pediram Para dar o curso A professora dava antes Depois ela não quis dar mais Eles pediram Que eu fosse dar esse curso Então Eu tive que estudar A fundo Para poder produzir As aulas E dar o curso Com segurança Não sou pesquisador Mas eu aprendi Muito nesse processo E realmente É muito fácil Quando a gente Estuda sobre isso Perceber Como as pessoas Enganam Então O sujeito faz Por exemplo Um estudo Que não tem Comparativo Olha Nós demos Esse suplemento Para 100 crianças E a mãe De 80 Dessas 100 crianças Disse que percebeu Melhora Ah beleza Mas comparou Com o que Não comparou Com nada Então não serve Simplesmente Não serve Ele serve Para dizer Que eu posso Fazer um estudo Comparando Porque parece Que teve Alguma coisa De positivo Mas não serve Para orientar Uma decisão Clínica Não serve Para justificar A prescrição Desse suplemento E as pessoas Não deveriam Acreditar Que funciona Por causa Disso Agora Existe um problema Hoje no Brasil Inclusive no jornalismo Fala-se muito De regulamentar E prestar Mas os grandes Meios jornalísticos Poderiam Pelo menos Pelo menos Citar as fontes Porque Eu estou cansado De ler Estudo Ah um estudo Publicado Na revista Tal Comprovou Que tal Dieta Melhora Sintomas de TDAH Não tem O nome do trabalho Só tem citado O nome da revista Não tem a data Em que aquilo foi publicado Em qual edição Que aquilo foi publicado Não tem o nome Do pesquisador Não tem como Eu encontrar Esse estudo Na literatura Com base Apenas nessas informações E eles dizem Que leram Um estudo Que comprova Que essa alimentação Melhora Quem tem TDAH Só que eles não Me dão acesso A esse estudo Eles não me dão O mínimo de informação Que eu preciso Para encontrar Esse estudo Na internet Aí É desonestidade É desonestidade Eu acredito Que um jornalista Formado Deve ter aprendido Na faculdade Como se fazer A pesquisa E como se relatar O que foi o resultado De uma pesquisa científica Ele não me dá Informação suficiente Para que eu vá Buscar isso Aí realmente É absurdo Eu orientei um trabalho De conclusão De curso Na faculdade Alguns anos atrás Em que eu avaliava A gente avaliava Eu orientei Mas eu participei Ativamente Junto com os meninos A gente avaliava Como a imprensa Trata o TDAH E a metodologia Era uma metodologia Relativamente frágil Era um trabalho De TCC Não era um trabalho Realmente Feito por pesquisadores Um trabalho Feito por alunos Mas avaliando O que a imprensa Fala sobre o TDAH Simplesmente jogando No Google TDAH E ver o que Que a gente Encontra de notícia É um absurdo É um absurdo A grande maioria Dos artigos Fala sobre mentiras Entende A grande maioria Dos artigos Não Das reportagens Encontradas Eu pesquisei Em Não foi no UOL Não foi no Google Eu pesquisei Na Globo No UOL E nos dois principais Jornais de Minas Gerais Na versão Da internet Então Jogava lá TDAH No mecanismo De buscas dele Para buscar dentro Das reportagens Que eles já publicaram O que que tinha A palavra de TDAH 70 ou 80% Não sugeriam Que tem tratamento Que o tratamento Envolve medicamentos E que ele deve ser feito Que ele traz Uma grande melhora Ou era para Assustar a população Ou era para Simplesmente E tinha um Que inclusive O TDAH Era usado Como um adjetivo Para ofender um filme Dizia que o roteiro É um roteiro Meio TDAH Porque era bagunçado Porque era complicado Então Jornalistas Profissionais Usando Um diagnóstico Psiquiátrico Como um adjetivo Para ofender Um filme Aliás Teve um dia Que eu Enfim Usa um diagnóstico Psiquiátrico Para ofender as pessoas O tempo todo Não vou me estressar com isso É comum Pessoas com TDAH Sentissem mais cansado Que o normal É muito comum Se sentir cansado Sem energia É esgotado É muito comum Também é comum Ter hiperatividade Ter um excesso de energia E tal Mas principalmente Quando ele afeta O nosso sono E o sono do TDAH Tipicamente é assim Dá a hora de dormir Você sabe que é a hora de dormir Você até tem algum sono Mas você resiste E você fala Não, só mais um episódio da série Não, só mais um pouquinho De não sei o que Não, eu vou só fazer isso E quando você finalmente Se deita na cama Você quer resolver Todos os problemas Da sua vida Da meia-noite Às três da manhã Deitada na cama Aí realmente É complicado A cabeça não para Fica mil pensamentos Ao mesmo tempo Você não dorme Dizem que você vai ver Já passou muito tempo Você dorme mais tarde Do que deveria Acorda na hora Que é obrigado E passa o dia sonolento Passa o dia cansado Um dia a gente aguenta Dois, três, quatro O negócio vai ficando difícil E aí muitas vezes Vem irritabilidade E tal Preciso dormir bem Principalmente Nos casos em que afeta o sono Isso é sim Muito comum Gorete mandando Boa noite Boa noite Gorete E Dan Prado Medicamento para TDAH São seguros? Não tenho conseguido Vender nada Mas tenho medo de tomar O EJ Dan Prado São seguros Para quem Não tem Alguns Determinados Problemas cardíacos E tem TDAH Eles são sim Muito seguros Devem ser usados Mas precisa De prescrição médica Então procura Procura um psiquiatra Converse sobre isso Você tem mesmo TDAH Use a medicação Não dá para comprar Sem receita No Brasil Tudo se consegue Mas não é o ideal O ideal é fazer Uma avaliação E tomar Com a orientação Devida Rodrigo Alessandros Boa noite Minha filha Toma Vemvance Ela estuda de tarde Qual o melhor horário Para ela tomar o remédio Quando acordar Ou quando sair Para a escola Quando acordar Se ela tomar O Vemvance Na hora de ir para a escola Tipo meio dia Meio dia e meio Ela vai ter o efeito Até lá Pela meia noite E não vai conseguir Dormir cedo Então o ideal Ela acorda Toma o remédio Ali pelas oito Da manhã Ela vai ter esse efeito Pelo menos até as seis da tarde Pelo menos dez horas de efeito O Vemvance traz Na grande maioria das pessoas São raros aqueles Que são metabolizadores rápidos E que Consomem o remédio Em menos horas Portanto Não deixa para dar muito tarde não Paula GS9 Como podemos ajudar Na evolução de uma criança Com autismo e TDAH Paula De muitas maneiras Mas Basicamente No TDAH Tem dois tipos De coisa que a gente pode fazer Primeiro Medicação Segundo Psicoeducação Treinamento dos pais Orientação dos pais De como lidar Com essa criança Como facilitar A vida dela Como propor Os desafios De forma que ela vai conseguir Ter mais facilidade Então Mudanças No ambiente Nos ambientes Que a criança frequenta Que os pais Podem principalmente ajudar Quando a escola Quer colaborar É excelente Quando a escola Está disposta Também A se ajustar Para adaptar melhor Essa criança É ótimo Mas é o pai A mãe Quem convive Os adultos Que convivem com a criança Aprender a lidar com ela Isso é fundamental No autismo Qual que é a coisa Mais importante Treinamento dos pais Os pais precisam Aprender a lidar Com a criança Com autismo Aprender a oferecerem Eles mesmos As técnicas De psicoterapia De fono De físico De tudo que ele precisa Então Vai sim Aos profissionais Vai fazer fono Quando tem algum problema Na fala Ou na compreensão Da fala Dos outros Vai fazer fisioterapia Se tiver indicação Vai fazer psicologia Quase sempre tem indicação Principalmente neuropsicologia Mas é importante Que esses profissionais Trenem os pais Sobre como lidar Com essa criança Em casa Portanto Nos dois casos Quanto mais você souber Melhor você vai fazer Para o seu filho Então Não deixe de procurar De se informar E de realmente Estar tentando Cada vez mais Estar preparado Se sentir segura E tudo Para isso Vou aproveitar Para fazer minha propaganda Estou dando um curso Chama TDAH na escola Especificamente Sobre crianças Com TDAH Ontem tivemos a segunda aula Ainda falta mais ou menos Um mês e meio Para acabar E teremos uma próxima turma Em breve Fica de olho aqui Que pode ser uma boa opção Existem várias outras opções Por aí na internet E presenciais também Que você pode aprender Existem muitos livros Que são indicados também Que você pode aprender Melhor com eles Enfim E acompanhamento De bons profissionais É fundamental Até porque Para a gente ter certeza Que existem os dois diagnósticos Mesmo Thaís Gomes Meu filho toma Risperidona Há um mês O remédio após A terceira semana Parece não fazer Mais efeito Como no início Thaís Existem indicações Para o uso De risperidona Em criança TDAH Não é uma delas Certo Em crianças Que além de TDAH Tem um QI baixo E são extremamente Agitadas Irritadas E agressivas Após o uso Da medicação Específica Para o TDAH O ajuste Da dose Buscando a dose Ideal E o treinamento Dos pais Para lidar Com essa criança Se ainda assim Há uma agressividade Intensa Há uma irritabilidade Intensa Nas crianças Que tem TDAH E QI baixo E TOD Ou transtorno de conduta E são muito agressivas Aí a gente vai usar Um antipsicótico Ou um estabilizador De humor Para tentar melhorar Um pouco mais Esse comportamento Mas só nesses casos E só por Curtos períodos de tempo No momento Em que está mais grave Durante alguns dias A gente usa Depois a gente logo Retira de novo Porque isso não é Para ficar tomando Pela vida inteira Então É É Não sei qual É o caso Do seu filho Mas a indicação Para uso de respiridona No TDAH É só essa Então nem é Para TDAH É para Essas outras Complicações Para TDAH Não tem Efeito Não é Para usar Eu atendi Em BH Mas depois da pandemia Eu não consegui Mais voltar A Tainara Está fazendo residência Aqui E estou atendendo Hoje Para dizer a verdade Para você 70% Online 30% No meu consultório Aqui de Patinga E eu acredito Que é possível Que Percentual De atendimento Online Venha a aumentar Ainda mais A demanda Muito grande De atendimento Online E O pessoal gosta Eu gosto muito De fazer atendimento Online O pessoal gosta Também Tendo tempo Por vídeo Eu vejo vocês Se vocês me veem É muito legal É o sumota Ainda temos As comunidades Nenhum TDAH Igual O outro Pois é Nenhum TDAH Igual O outro Todo mundo É diferente E no TDAH Também A gente é diferente E a gente tem Outras coisas Que não são TDAH Que fazem a gente Diferente também Mas os sintomas Específicos Também São diferentes De uma pessoa Para outra A gente precisa Comorbidades Tá certo Não tinha entendido Ele colocou Comorbidades Exatamente Então Ninguém Igual ninguém Prof Diana Santos Na sua opinião Esse estabelecimento De uma rotina Com ganhos e perdas Imediatos Pode estimular A motivação Para o desenvolvimento De atividades Consideradas chatas Para adolescentes Com TDAH Sim prof Não apenas Na minha opinião Mas os estudos Mostram isso Também Muito claramente Um dos problemas Do TDAH É A dificuldade De perceber O ganho Que vai vir No longo prazo Recompensa Que é retardada Recompensa Que vem logo depois A gente consegue Se motivar Muito melhor Quando a recompensa Ou a punição É imediata Agora Quando ela virar Muito depois A gente tem Muita dificuldade Para se motivar Portanto Quando a gente Traz a recompensa Para o imediato Fica muito mais fácil De fazer Quando você Dá um exercício De cada vez É muito mais Simples de ele fazer Do que quando Você dá Uma lista De dez Quando você Dá um ditado É mais fácil De ele conseguir Escrever o ditado Inteiro Do que quando Você dá Um texto Por escrito Para ele copiar E no caso De adolescentes É assim mesmo Não tem ditado Mais Não tem que copiar Texto mais Mas trazer a motivação Para agora Então Gameficar Como se diz Transformar Num jogo Transformar Numa situação Onde ele tem Um interesse Em ganhar ou perder Eu tive um paciente Alguns anos atrás Que foi muito engraçado Ele Eu Eu falei Você tinha Provavelmente Dificuldade Para fazer as coisas Na escola Fazia os exercícios Atrasados Não copiava as coisas Do quadro Ele tinha TDAH Muito claramente Era muito desatento E ele disse Não Nunca tive esse problema Eu quase sempre Terminava de fazer Tudo primeiro Porque todo mundo Estranho Não é o que costuma Acontecer Mas tudo bem Mas por que Você quase sempre Terminava antes De todo mundo Falava Porque a gente É uma brincadeira Que quem terminasse Primeiro ganhava Aí eu falei Legal Ganhava o que? Ganhava Eu gostava de ganhar E aí quem terminasse Primeiro ganhava Eu sempre fazia mais rápido Para terminar primeiro Então Você não precisa Nem dar o prêmio O prêmio é só dizer Que ganhou Ou perdeu Para eles Já é Muitas vezes Suficiente Então Vale a pena Demais fazer isso E quando a gente faz A gente costuma Colher resultados Principalmente porque Se ele fez Ele está aprendendo Se ele não está fazendo Ele não está aprendendo Mas fazendo Ele está aprendendo Depois na hora Que chegar na prova Vai ser mais fácil Até por isso Fazer Se você der uma prova Que não vale pontos É possível que a criança Com o TDAH Não vai entregar A prova pronta No tempo O adolescente Ele não vai conseguir Resolver no tempo Ele vai errar mais Do que se valesse pontos Porque quando vale ponto Ele sabe que está sendo Avaliado naquele momento Ele sabe que aquela resposta Vai significar uma nota maior Ou menor Aí ele vai fazer Se não tem a recompensa É mais difícil fazer Qual a diferença Entre síndrome E transtorno Natália Síndrome É um conjunto De sinais Ou sintomas Que eu vou agrupar Dentro de um mesmo nome Por exemplo A síndrome de Down É Um conjunto De sinais Ou sintomas Que muito depois De ter sido Classificada Como tal Quando nós Fomos Conseguir Fazer ali O cariótipo Enxergar o DNA E ver ali Os cromossomos Nós fomos entender Que essa síndrome É causada Por uma alteração Que é a trissomia Do 21 Que é a presença De três E não apenas Dois cromossomos No par 21 É um par São dois E tem três Tenho quase certeza Que é do 21 Talvez eu esteja falando Besteira Que vocês me ignorem Viu gente Mas eu acho que é isso mesmo Então esse é o diagnóstico Trissomia do 21 Mas a síndrome Tem os olhos Com aquelas características O nariz Com aquela característica O rosto Com aquela característica Na maioria das vezes Tem um certo Déficit intelectual Tem algumas outras Alterações cardíacas Que podem estar presentes Então tudo isso junto Tem o seu uma síndrome Eu considero que E transtorno É um nome Que é usado Para se falar Sobre várias condições Principalmente Dentro da saúde mental Transtornos de personalidade Transtornos do neurodesenvolvimento Transtornos neurocognitivos Que são as demências Que a gente chamava De demência Hoje Se está perdendo Esse nome Está indo para Transtornos neurocognitivos Então É um desajuste É algo Que não está funcionando Perfeitamente Como deveria Se transformar Sinceramente Da forma Que o DSM Coloca os diagnósticos Psiquiátricos Eu acho que ele deveria Chamar todos de síndrome Porque é um conjunto De sinais E sintomas Então ó Tem nove sintomas De desatenção Se você tiver seis Dele Você tem TDAH E se não Tem nove De hiperatividade Se você tiver seis Desse nove Você pode ter TDAH Também Então É um conjunto De sintomas Eu não estou indo Na raiz Para entender O que é Portanto Para mim O que eles chamam De TDAH Hoje É uma síndrome E existe Uma outra síndrome Que eles chamam De TOD De transtorno De oposição desafiante Existe uma outra síndrome Que eles chamam De transtornos de conduta Mas isso são síndromes Na minha Humilde e modesta opinião É Agora A gente não deve Se prender a isso Isso é só uma nomenclatura Existem coisas mais importantes Mana A psicóloga do meu filho Suspeita que ele tem TDAH Tem vinte e oito anos Leva a vida normal Precisa ser medicado Se ele tiver TDAH Ele vai ter benefícios Com o tratamento Todo mundo que tem TDAH Leva uma vida Mais ou menos normal Não todo mundo Mas a grande maioria Das pessoas que tem TDAH Leva uma vida Mais ou menos normal Eu fiz faculdade de medicina Fiz residência Passei na residência Entrei Fiz a residência Estava trabalhando Dando aula Quando eu comecei a me tratar E melhorei muito Então as pessoas podiam dizer Que eu tinha uma vida normal Desde que elas não me conhecessem A fundo Porque eles iam ver Que eu era louco mesmo Mas Então Tenho Juízes Advogados Empresários Artistas Médicos Profissionais liberais De todas as áreas Dentistas É ter contadores Adultos Que venham ao meu consultório Pela primeira vez E o diagnóstico é TDAH E a gente trata E melhora Então Vale a pena Solange Solange Alguns dias Ver se fica bem A gente A gente tenta A gente tenta dar O mais tarde Possível De forma que não Altere o sono Mas O ideal É tomar cuidado É tomar cuidado Epa Estou fazendo coisa errada Aqui Tomar cuidado Para que ele Siga dormindo bem Favor de tomar a ritalina Sem intercamos Vamos ver Vamos ver se a Elisa Colocou aqui Explicou melhor Sem intervalo Deve ser Sol Muito Não tem que dar Intervalo não Intervalo final de semana Férias Não Vai direto Se a gente tem Uma suspeita De que ele não Precise mais Do remédio A gente vai suspender Durante um tempo E vai ver Como é que vai ficar Mas enquanto A gente está percebendo Que ele precisa A gente dá Todos os dias Inclusive no Natal No ano novo No carnaval No carnaval fora de época Estou investigando O TDAH na minha filha Mas durante essa investigação Acredito que meu esposo Tem mais sintomas Que ela Caso seja diagnosticado Também com o TDAH Indica-se Medicação na fase adulta Indica-se Indica-se sim Isso é super Eu rio Porque é super comum Em geral Ou o pai Ou a mãe Que vai ao consultório Levar um filho Sai com a receitinha Também Com o diagnóstico Também Não tem como negar Que você tem TDAH também Então vamos tratar também Fins de semana É isso que você quis dizer Sem intervalo Sou sim Boa noite doutor Estou com o lítio 023 Está baixo Estou com o péssimo Estou tonta Que pode ser Luciene Quando a pessoa Está bem E o lítio Está nessa dosagem Está legal Agora se você não está bem É bom procurar o psiquiatra E ajustar a dose Tem ainda Dá para melhorar muito Dá para melhorar muito Ainda Essa concentração De lítio A gente Começa a perceber Sintomas mais intensos A partir de 1,2 Efeitos colaterais Mais intensos Até 1,2 É perfeitamente seguro Então 0,23 Está um pouco baixo Está abaixo Do que a gente considera Que é a faixa Terapêutica O ideal É que a gente Consiga subir Isso aí Pelo menos Para 0,4 0,5 A Paula Está dizendo Gosto de mim Obrigado Gosto muito De estar aqui também Degmar Meu filho de 12 anos Foi 5 meses Com TDAH Está tomando Vemvance Após um mês Ele começou a desenvolver Fobia social Está meio depressivo Muito quieto Isolado Diagnosticado A Vamos ver se tem A continuação Aqui Olha É Tem que ver Se ele tem Mesmo TDAH E se ele tem TDAH Se a dose Está certa Ajustar a dose Pode melhorar Ele pode Estar desenvolvendo Um quadro depressivo Eu não diria Fobia social Só por estar Isolado E tudo mais Se ele está Meio depressivo Quieto Isolado Pode ser Da adolescência Mesmo Pode ser Dessas mudanças Que essa idade Traz Que está deixando Ele de alguma forma Constrangido Ou se sentindo Inadequado Ali no ambiente Que ele está Na escola Ele pode estar Sendo vítima De bullying Ou de algum Outro tipo De agressão Ou de perseguição Ali na escola É importante Investigar Conversar Tentar entender Ouvir dele O que ele tem Para dizer Sobre essas situações Todas E se for o caso Medicar Se for o caso Medicar Mas em primeiro lugar A gente precisa ouvir Por que é que ele está assim Se ele tem alguma justificativa Para isso E ouvir De forma acolhedora Sem julgar Sem criticar Permitir que ele fale Realmente O que ele está sentindo Isso é o primeiro passo Para a gente Trabalhar Neliana Borges Psiquiatra da minha irmã Há 11 anos Hoje falou Que ela tem TDAH Porque ela disse Que não conseguiria parar De procrastinar Quale do mestrado Ela é professora Advogada Cargo na igreja Mestranda Não TDAH É Muito provável Que sua irmã Tenha TDAH Viu É E Se ela tomar a medicação Ela vai parar De procrastinar Ela vai conseguir fazer É bem provável Que ela tenha TDAH Se ela não consegue Parar de procrastinar No mestrado E tudo mais Professora Advogada Cargo na igreja Mestranda Está fazendo muita coisa A gente tem que ter A vida cheia mesmo Mas é assim Gente Eu estou rindo Porque eu estava vendo Umas histórias Eu vou pesquisar melhor Para falar Eu vi entrevista De duas pessoas ontem Muito legais Uma delas Sebastião Salgado Que é fotógrafo Famosíssimo Trabalhou nas melhores Revistas do mundo Ganhou fama internacional Muito antes De voltar para o Brasil E de ter fama no Brasil Também e tal E na hora que ele conta Sobre a vida dele Você fala assim Meu Deus Como TDAH é né O sujeito foi Saiu da roça Em Aimorés Aqui na divisa de Minas Com o Espírito Santo Morava a seis horas De cavalo Da cidade de Aimorés Fazia viagem De mais de um mês Para levar gado Para o matador Para o overwitch em Valadares E foi Estudou a economia Depois ele Abriram um programa De mestrado em São Paulo Ele estudou em Vitória E aí ele foi para Vitória Ele foi estudar direito Mas não gostou do direito Largou Foi para a economia Aí foi para Vitória Para São Paulo De São Paulo Ele foi fazer Mesmo de doutorado Em Paris E de Paris Convidaram ele Para ir para Washington Para trabalhar no Banco Mundial E ele disse Não, obrigado Cansei de economia Quero virar fotógrafo Aí vendeu o carro O apartamento Onde ele morava Que era um apartamento Super chique Tudo mais Foi morar Num quartinho minúsculo Ele e a mulher Tirando foto Freelancer Para as revistas Ali De Paris Na época E tal Porque Não quero mais saber disso Meu sonho é esse Eu vou atrás Às vezes dá certo Às vezes dá certo Mas é difícil Uma pessoa fazer isso Sem TTDH Eu não ia falar Mas eu falei já Então tudo bem É difícil fazer isso Sem TTDH É uma sumidade Hoje no mundo da fotografia Realmente Há quem não reconheça A grandiosidade Da obra dele Como eu disse Trabalhou Nas maiores revistas Do mundo E Enfim Mas A gente vendo ele falar Fica claro Ah mana Tá falando Psicóloga do meu filho Suspeita que ele tem TTDH Ele tem 28 anos Tem diabetes tipo 1 Leva uma vida muito produtiva Precisa ser medicado Mana Vale a pena Experimentar A medicação Vale a pena Experimentar A medicação Tá O diabetes Não impede ele De tomar emédio Para TDAH De forma nenhuma Principalmente Se tá bem controlado E tudo mais Se há suspeita De problemas cardíacos A gente avalia Mas Vale a pena Experimentar TDAH TDAH 40 mais Tá mandando Boa noite Boa noite Ketma Rocha Como era a sua mãe Na sua infância Eu como mãe Sofro muito por ele Peço que ele seja aceito Na escola Porque vejo que ele Quer se entomar Mas se perde na conversa E as crianças Perdem o interesse nele Minha mãe sofria Minha mãe sofria muito Minha mãe ia na escola Todo mês Pelo menos Eu nunca fui bagunceiro Eu nunca fui de conversar Demais durante a aula Nunca fui de me levantar Durante a aula Mas eu não fazia os exercícios Eu não copiava as coisas Do quadro Eu queria fazer Eu queria copiar Mas eu não conseguia fazer Eu tinha muita dificuldade Eu não me enturmava Muito bem com os meninos Eu não entendia muito bem Os outros meninos Eu adorava observar Desde pequeno Eu me lembro perfeitamente Na escola No segundo período Quando eu entrei pra escola De verdade Eu me lembro muito bem De eu olhando pros meninos E analisando O comportamento Das outras pessoas Tentando entender As outras pessoas Mas eu não Me enturmava muito bem Eu fui me enturmar melhor No início da adolescência Que aí Eu fui desenvolver Algumas amizades E tenho até hoje Muitos amigos Daquela época Ali eu fui me enturmar melhor Mas eu sinceramente Eu era esquisito Eu tive um amigo Mais próximo Na época da infância mesmo Ali Dos 5 até os 10, 12 anos Que é meu amigo Até hoje Que é o Oscar Que ficou sendo meu amigo Porque como morava Perto da minha casa Era na casa dele Que eu ia copiar Os cadernos Que eu não tinha escrito Durante a aula E aí eu ficava no recreio Sem recreio Pra copiar do quadro Aquilo que eu não tinha feito Aliás Pra copiar do caderno Do colega Que já tinha sido apagado Do quadro E aí eu não fazia Também no recreio E eu tinha que ir Pra casa do Oscar Copiar dele lá E a gente ficava brincando De Lego E de várias outras coisas E menos fazendo deveres Obviamente Mas é Eu sempre fui tímido E sou Até hoje As pessoas podem achar Que não Porque eu tô aqui no Instagram Mas a gente aprende A lidar com as situações Sempre fui Um pouco mais isolado E minha mãe E quando eu fui crescendo Eu comecei a Cada um usa as armas Que tem E a minha forma De me vingar E de me destacar Era induzindo erro Nas professoras Realmente Quase que um vício E era A principal motivação De ir pra aula Era essa Não era fácil Não era fácil Não me orgulho Não tô dizendo que é certo Mas assim Porque Você vai apanhar Assim Calado Sem fazer nada Cada um Encontra a sua maneira De se vingar Minha mãe Sofria muito Reforço Ritalina Fran falou Aí já não Entendi Fran Quiser explicar melhor Josefa Temos que pensar Que o TDAH Não é só presente No momento Em que é crescer Na escola Sim Durante o dia Exatamente Que argumento Posso usar Para reforçar A volta da psicoterapia Meu filho Que o TDAH Está recusando Paula Primeiro lugar Por que ele está recusando Talvez ele não gostou Desse profissional Dessa profissional Que você Encontrou Para ele Talvez Ele esteja Se sentindo ali De alguma forma Julgado Talvez ele esteja Sentindo isso Como um castigo E tudo mais É importante Que a criança Ou adolescente Goste Das atividades Entende Principalmente A psicoterapia Ou ele se sente À vontade Ele se sente Acolhido Ele se sente Livre Para falar O que ele quer O que ele pensa Ou ele realmente Não vai gostar E aí Eu realmente Acho que Perdeu a função Então Psicoterapia Tem que ser Não é Simplesmente Prazer Principalmente Para o adolescente Ou adulto A psicoterapia É um momento De reflexão De se analisar E tudo mais Mas Para a criança Principalmente A psicoterapia Precisa ser Um momento De alguma Forma Positivo Ou senão Ele realmente Vai resistir Talvez Simplesmente Você não falar Sobre isso Com outras pessoas Já ajude muito Às vezes É o constrangimento De ter que ir A psicoterapia Simplesmente Então É isso Agora Queira saber O que está acontecendo Lá E por que Ele não está gostando E os jovens Que ingerem álcool Como proceder Quando estiverem Tomando medicação Sandra Doutora Sandra É ginecologista Legal Os estudos Que existem Sobre esse assunto Mostram que Não há evidência De dano À saúde De risco À saúde Pela associação Do álcool Com os medicamentos Para TDAH Os números São insuficientes Para a gente Poder afirmar Que não vai haver Uma exceção Um caso raro Entende? Mas uma meta-análise Que foi publicada Se não me engano Há cerca de dois anos 2018 ou 2019 Já vão quatro anos Quatro, três, quatro anos Mostra que Todos os estudos Que já avaliaram Essa associação Não encontraram A presença De nenhum evento Que Tivesse associado Ao uso De álcool E medicamento Ao mesmo tempo De problema De saúde Mais sério Portanto Não significa Que você pode Tomar o remédio E sair para beber À vontade Mas significa Que a gente Não vai deixar De fazer o tratamento Porque há o risco De um paciente beber O paciente não precisa Deixar de fazer o tratamento Porque há o risco De beber Eu já vi muita gente Falando Os homens me falam Na mesa do ar Que eu já não vou Há muito tempo Mas gostaria de voltar Poder ir no boteco De vez em quando Gosto muito De bater um papo Tomar uma cerveja Porque não Que Ah não vou no psiquiatra não Chegar lá Vai mandar tomar remédio Eu não vou poder beber Então o cara Não vai no médico Com medo do médico Proibir ele de beber Então ele não fica Nem sabendo o diagnóstico Nem tem a prescrição Do medicamento Só pelo medo de beber Então a gente ter esse dado Ajuda muito A convencer as pessoas De que sim Venham fazer o tratamento Você gosta de tomar Sua cerveja De noite No dia do jogo No final de semana E tudo mais Não tem problema Quer ir na festinha Em um show E tudo mais Não tem problema O ideal é que você Não tome o remédio Neste horário Mas Não há evidência De prejuízo A saúde É o melhor Que a gente tem De informação Sobre isso Até o momento Vivi fono O Vivan Se atrapalha Bastante meu sono Alguma dica Parabéns pela live Seu fonoaudiólogo Sim Duas dicas Vivi Primeiro Ajustar a dose Talvez você esteja Tomando uma dose Maior do que você Deveria E aí Fica mais seco No seu organismo Segundo lugar Paciência No começo Prejudica um pouco O sono Mas em geral Não leva muito tempo Poucas semanas Poucos dias Ou alguns dias Poucas semanas E o sono equilibra Ou ainda Se realmente Você é uma Metabolizadora Lenta Você toma o remédio Cedo Na hora certa E aí chega na hora De dormir E ainda está Te causando efeito Umas duas horas Antes de dormir Você toma um suco De limão De laranja De maracujá Um suco bem azedo Pode botar açúcar Não vai quebrar o ácido Não Mas um suco ácido Natural Porque essa Acidificação Que esse ácido Vai trazer Para o seu organismo Vai fazer Com que o medicamento Seja eliminado Mais rapidamente Então A gente até Recomenda Tem gente Que tem o hábito De tomar Limão Laranja O dia inteiro De chupa 2, 3 limões Por dia O efeito Vai ser menor Mas ali Mas ali no final Da tarde No começo Da noite Na hora Que você já Quer relaxar Toma uma bebida Mais ácida De preferência Um suco natural De limão E você vai ter Uma redução Do efeito Você vai conseguir Dormir melhor E paciência Que vai adaptar Vai acomodar Nos macias do meu filho Emagreceu Mais de 7 quilos Depois do uso Vem van Se aguardando O organismo Se acostumar Acostumar Eu imagino Que seu filho É no mínimo Um adolescente Eu comecei A tomar esse remédio Eu já tinha Uns 30 e poucos anos Eu emagreci 12 quilos Mas eu era Um magro Barrigudo E com um papo Com a cara gordinha E barrigudo E magro Porque eu sempre fui magro Eu estava me alimentando Muito mal E sem rotina Eu comia muito no almoço Muito no jantar E nunca mais Não comia outros horários do dia E isso estava Sendo ruim Para a minha saúde Eu já estava Aproximando dos 90 quilos 1 metro e 84 Mais ou menos Então Não que eu estivesse gordo Mas estava Com uma barriguinha feia Emagreci E estabilizou Hoje eu estou ali 78 Mais ou menos Então Podia estar um pouquinho Mais fortinho Podia voltar para a academia Porque está 2 anos Que eu não faço exercício Por causa da pandemia Mas vou voltar A correr em breve Está quase Está quase organizando aqui Para eu conseguir Voltar para essas coisas E risco de suicídio Com venvância Procede Sandra O que nós temos Os estudos melhores Que a gente tem Sobre suicídio E TDAH São com a Ritalina Está certo? Mas É de se esperar Que a resposta Do venvância Seja semelhante Por quê? Porque outros riscos Trazidos pelo TDAH Que já foram avaliados Tanto com o venvância Quanto com a Ritalina Melhoram De forma Bem semelhante Com um medicamento Ou com o outro O risco de suicídio Consumado De ocorrer a morte Por suicídio Em quem tem TDAH É 6.4 vezes maior É 640% mais alto É 6 vezes o risco O risco De tentativas De suicídio Quando a gente Está em uso Da medicação No caso Da Ritalina Em cerca De 10 meses Cai para A linha de base Então Esse risco Que era 6 vezes maior Volta a ser O mesmo De quem não tem TDAH Ao invés De ser 6.4 É 1 É 1 Estudos De mortalidade Mostram que Quem trata O TDAH Tem uma redução No risco De mortalidade Para a linha De base Então O aumento Da chance De morrer Que você tinha Por causa Do TDAH Principalmente Por acidentes E também Por suicídio Mas também Por outros motivos Porque você não vai No cardiologista Ou vai Mas não faz o exame Faz o exame Mas não leva Para ele ver Leva para ele ver Mas não toma o remédio Toma no primeiro mês Mas não toma depois Toma num dia Mas não toma no outro Depois você não volta No ano seguinte Para rever se está tudo certo E aí um dia Você enfarte e morre Porque você não se organizou O suficiente para isso Porque você achou Que dessa vez não dava Mas que semana que vem Você vai Que no mês que vem Que assim que passar essas férias Que no ano que vem Em janeiro Você vai começar E você não começa A ir a fazer exercício Eu estou falando aqui Eu vou me cobrar Vocês me cobrem também Daqui uns meses Um ou dois meses Você vai falar Voltou a correr Voltou a fazer exercício Tem que voltar Porque às vezes A gente se engaja demais No trabalho E não vai né Então Esses estudos Que eu estou falando Para vocês São estudos Com milhões De participantes Milhões Eu mostrei eles No curso gratuito Que eu dei Algumas semanas Em breve vai ter outro Em breve vai ter outro A gente estava definindo A data hoje Mas eu ainda não vou Passar a data Para vocês não Mas já adianto Para vocês Que em menos de dois meses Vai ter outro Venham assistir E depois a gente Vai fazer mais também Outra versão Do curso Que não é gratuito Porque aí Ontem eu fiquei Duas horas e meia Falando só sobre TOD Transtornos de conduta Transtorno desumptivo Da desregulação do humor E transtorno explosivo Intermitente Duas horas e vinte Direto falando só disso Pegando o DSM Letra por letra E batendo naquele livrinho Chato Que tal Para mostrar Por que eu concordo Por que eu discordo Do que O que está certo O que está errado Como que eu interpreto Isso Como que eu interpreto Aquilo Então aí É muito mais complexo Me toma muito tempo Mas enfim Não procede Não há Nem sequer A mínima suspeita Não há Nenhuma evidência Científica Que sugira Um aumento Do risco de suicídio Ou um aumento Da mortalidade Um dos estudos Publicado no JAMA Que é Uma das maiores Revistas científicas Do mundo Sobre O suicídio E o uso Do metilfenidato Ele na conclusão Ele coloca Na última frase Ele ainda coloca Isso aqui Portanto gostaríamos De reiterar Que ao contrário Do que é Muitas vezes Falado Não há Nem sequer Uma suspeita De que possa Houver Um aumento De risco De suicídio Com o uso Dos medicamentos Para TDAH Eles foram Cuidadosos A ponto De colocar isso Mais uma vez É um estudo Que está No JAMA E que é Aberto É livre É só Baixar E ler Tem nem que pagar Esse não tem nem que pagar É só baixar E ler Então Mais uma vez Ciência está aí O que foi feito O que foi produzido Está aí A informação Está aí Eu estou aqui Falando sobre esse assunto Porque eu realmente Principalmente depois Que trato O meu TDAH Estudo a fundo Para ter convicção Do que eu estou falando Por isso eu me sinto em condição De ensinar E por isso Eu dei dois anos seguidos Um curso Sobre TDAH em adultos Diagnóstico de TDAH em adultos No Congresso Mineiro de Psiquiatria Em 2019 Ao vivo Presencial Em 2020 Já online Depois eu me afastei um pouco Porque o ano passado Eu não estava muito bom na cabeça Essa pandemia Me 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 Enfim Tenho que voltar A conversar com as pessoas E me oferecer Para fazer essas coisas Porque eu vou Buscar Entende? Eu sei que é difícil Mas o especialista É fazer isso Entende? Agora sexta e sábado Vou postar uma história Para vocês Para quem quiser Quem é da área da medicina E tudo mais Sexta e sábado Tem um evento online Que está acontecendo Todos os anos Já há dois ou três anos Que mais uma vez Eu vou participar Nos anos anteriores Eu ganhei do laboratório Dessa vez eu não ganhei Eu vou pagar E vou participar Sexta noite Sábado de manhã Uma revisão É tipo Como é que chama? New Frontiers As novas fronteiras Do TDAH É um evento internacional Promovido por alguns médicos brasileiros Que conta com palestrantes internacionais Mas tem tradução simultânea ali E tal Quem não fala inglês Não perde nada Tem áudio Traduzido em português Para me manter atualizado Porque se eu comi bosca Em alguma coisa Que foi publicada Nesse último ano Eles vão me trazer Então Dá trabalho Dá trabalho Não é fácil Dá trabalho Dentro de cada Eu tenho certeza Na ginecologia Você sabe Você tem convicção Do que você está fazendo Então Na psiquiatria Eu tenho convicção Porque eu Me mantenho atualizado Parei de dar resferidão No meu filho Porque não estava fazendo Efeito nenhum É isso aí E se ele tinha TDAH Boa coisa que você fez As lições São maravilhosas Complementam A aula de ontem Gratidão Nós Mas cedo Estava na aula de ontem Legal Espero que tenha gostado Eu gostei muito Eu fiquei muito feliz Eu não consegui dormir Antes das duas e meia da manhã Acabei dez e meia Nossa Que cano na cadeira Tenho muitos problemas Com meu filho de 13 anos Deu mais déficit de atenção Do que TDAH Continua medicação Nesses casos Déficit de atenção É TDAH TDAH significa Transtorno de déficit De atenção E hiperatividade A hiperatividade Às vezes está presente Nem sempre está presente Se tem indicação De tomar o remédio Sim Agora Tem que ajustar a dose Tem que ver os horários E tudo mais Como eu já disse Mas se ele tem a prescrição Deu o remédio Celular, videogame Interferem no TDAH Eles interferem No sentido de que Eles são muito sedutores O celular, o videogame Eles dão feedback imediato Você ganha ou perde na hora Você está evoluindo Não na hora Você está conversando Com as pessoas Você está sendo visto Você está vendo Você está Então a gente é mais Suscetível a se perder Ali E na hora que vê Foi para jogar meia hora Tem duas horas Três horas que está jogando Parou para entrar Na Wikipedia É só para ver um negocinho E tem duas horas Que você está passeando Pelas outras páginas Da Wikipedia E nem lembra mais Do que estava pesquisando No começo Você entra no Google E se perde Ali você fica Eu se entrar no Google Maps Eu sou capaz De passar um domingo inteiro Só vendo o mapa De um lugar para o outro Do mundo inteiro Aí vai ver lá O vivo Ver o Street View Volta Afasta de novo Vai no outro lugar Então a gente é mais Suscetível a distrações Mas eles não causam TDAH Eles não Não fazem com que Alguém que não tenha TDAH Passe a ter TDAH Aliás Eu tenho uma teoria Sobre isso Mas é Longa demais Para explicar aqui Agora Por nada Patrícia Todo mundo que está Agradecendo Caroline Glettenhofen Eu sempre Sempre me perco Toda vez ela está aqui Eu sempre perco Concordo se atrapalha Para quem quer estudar Sério Ou quem quer usar Trabalho na faculdade Já não sei Sobre o que eu estava Falando Caroline Parece cada bizarrista Na imprensa Aparece mesmo Nossa Estou vendo que estou atrasado Deixa eu correr Doutor Fiquei conhecendo seu trabalho Do nada Apareceu para mim Aqui no Instagram Agradeço a oportunidade De ter explicações Para mim são muito valiosas Por nada Glória É assim mesmo Cada dia no Instagram Vai me mostrando Para algumas pessoas a mais E aí a gente vai crescendo aqui Me ajuda aí Marca as pessoas Nos meus vídeos Chama a gente Curte Compartilha Me segue no YouTube Eu estou no YouTube Tem muito vídeo no YouTube Que tem quase nenhuma visualização Porque as pessoas Não me descobriram lá ainda Me ajuda a ser descoberto lá também Criança pode tomar Fitoterápico de substância Bacopa Monieri Para TDAH Não sei Mas para TDAH Não serve Não Nenhum fitoterápico Teve a sua eficácia comprovada Para o TDAH Portanto Não tem para que Agora o que é isso E para que isso serve Que risco Que isso traz Mas eu não sei Não conheço Nunca Nunca estudei Não posso nem dizer Que seja inocente Tem fitoterápicos Que Gente Tudo que pode fazer bem Pode fazer mal Tá certo Vamos no simples Aqui no básico Café Ai café É ótimo É ótimo para mim Porque eu acordo De manhã Enquanto eu não tomo meu café Eu não acordo direito Ai depois que eu tomo café Ai eu fico mais ligado E tudo mais Beleza Então café para você É ótimo Toma na hora de deitar Para você ver se é bom mesmo Não vai ser Então tudo que pode fazer bem Pode fazer mal Se tem algum efeito Ele pode ser ou positivo Ou negativo Essa história de que Ah se não fizer bem mal Também não faz Então se não vai fazer mal Nenhum para ninguém Não vai fazer bem Nenhum para ninguém Também Entende Ah suco de maracujá Me acalma muito E para a pessoa que já é sonolenta Que já é mais desligada E tudo mais Não vai fazer bem Então Essa é a questão Tem fitoterápico Que funciona para muita coisa Para muita coisa Minha mãe tem uma farmácia De manipulação E de produtos naturais Ela vende fitoterápicos Há 40 anos Praticamente Há 30 e tantos anos Ela vende produtos manipulados Fitoterápicos Remédios homeopáticos Florais e tudo mais Eu não estou dizendo Que nada disso funciona para nada Eu estou dizendo Que para o TDAH Não funciona Pelo menos Não se produziu Uma ciência Que mostre que funciona Ninguém Ainda publicou Um estudo Mostrando que funciona Portanto Até onde eu sei Não funciona Agora Ora Se alguém me disser Que tomou E que teve um bom efeito Eu vou passar para escrever Não Porque isso não é evidência científica Suficiente Para alterar Minha conduta Eu estou lidando Com pessoas de verdade Que tem problemas de verdade E que esperam de mim Decisões baseadas Nas evidências científicas Não é porque Eu achei Que uma pessoa melhorou Porque alguém me contou Que melhorou Que eu vou considerar Porque isso é Uma opinião De uma pessoa E comparado com o resto De todas as opiniões Do resto do mundo inteiro Isso não é nada Então eu confio Mais no que a ciência Está dizendo Do que Em um caso Específico Que eu enxerguei Açúcar Café Aumenta a hiperatividade Do TDAH Café Pode Açúcar Café pode aumentar A hiperatividade A ansiedade Pode dar Taquicardia Mas também Pode melhorar A concentração Então tem que ver O efeito Que traz nele Açúcar Não causa Aumento Não causa Piora de sintomas De TDAH Isso é lenda Isso é lenda Não existe Qualquer evidência Que mostre Que o açúcar Piora os sintomas De TDAH Existe sim Evidências De que Açúcar Fast food Excesso de carboidratos São mais Consumidos Por quem tem TDAH Então Quem tem TDAH Come mais Fast food E não O contrário Quem come mais Fast food Tem TDAH Por causa disso Não Não É o fato De ter TDAH Que te predispõe A comer mais Fast food Porque o que Que você vai fazer Você pode Pegar seu celular Em meia dúzia De cliques Daqui 15 minutos Chega um hambúrguer Na sua casa Ou você pode Lavar um tomate Lavar um alface Lavar um pepino Uma cenoura Descascar a cenoura Picar o tomate Secar o alface Picar o pepino Fazer uma salada Temperar Bota ali um vinagrezinho Um azeite Um sal Uma pimentinha do reino E aí você vai comer isso Ou Em 30 segundos Daqui 15 minutos Tem um hambúrguer aqui Antes de eu terminar De fazer a salada O hambúrguer está aqui Sucolento Gordo Com bacon Queijo Derretendo Pingando Um pedaço de carne De todo tamanho Maionese Vou contar para vocês O slide que eu mais gosto De todos os que eu já produzi Já apresento Não é Tem uns que eu tenho um carinho Muito grande também Mas esse eu adoro É uma menina Com as duas mãos assim Aqui nessa mão Tem um bolo de chocolate Nessa tem uma maçã É só essa foto Com aquele olhar Para o bolo de chocolate Só escolhe a maçã Quem consegue Se motivar Em nome do futuro Se eu for pensar No que eu quero agora É sempre o bolo de chocolate É sempre o doce É sempre o carboidrato É sempre o macarrão É sempre a caloria fácil A glicose agora Quase que na veia Por quê? Porque isso dá prazer Porque isso dá satisfação Porque isso inunda Meu cérebro de dopamina Isso me faz ficar feliz A salada Né? Nem tanto Agora Quando eu sei Que a salada Que a fruta Vai me manter saudável Por mais tempo Vai aumentar O meu tempo de vida Quando eu ficar velho Eu vou viver mais Por causa disso Vai diminuir a chance De eu ter problemas No futuro Vai diminuir a chance De eu engordar No futuro No futuro O TDAH Ele é o do agora É impulsivo O TDAH é impulsividade Então a gente faz escolhas Pensando no agora E dificilmente a gente faz escolhas Pensando no futuro Entende? Então A gente tem E por vários outros motivos também Principalmente pela impulsividade Tem muito mais obesidade Tem muito mais Tem muito mais compulsão alimentar Tem muito mais bulimia Como que bulimia não é TDAH? Você quer comer Mas você sabe Que você não deve Mas aí você não resiste E come E depois você vai lá E vomita Pra não sofrer o efeito daquilo Gente Isso é um comportamento Muito TDAH É um comportamento Muito TDAH Eu faço Mesmo sabendo que eu não posso Porque eu não consigo resistir Porque é muito tentador Pra mim E depois eu vou lá E faço uma coisa Que pode prejudicar também Minha saúde no futuro Em nome de não ter o efeito daquilo 20mg pra criança de 11 anos Com 50kg É pouco? Em geral é Seja de Ritalina Seja de Venvanse 20mg em geral é pouco Ritalina é 20mg ao longo do dia inteiro Venvanse é uma vez só A partir de 20mg de Ritalina 10mg duas vezes por dia É a partir daí A dose E no caso do Venvanse Quase sempre É a partir dos 30mg Algumas pessoas Tem alguma melhora Com 20mg Mas em geral É a partir dos 30mg A Natália Descobri TDAH Depois de adulto Não tomo Ritalina Depois do viciado E é o Brasolã Que te apena pra dormir Mais um motivo Pra tomar Mais um motivo A nós Tá elogiando o curso Tem medo de adquirir outro vício Não Não vai adquirir outro vício Não Primeiro que te apena Não causa dependência Você tem uma dependência psicológica Entende? Se você desenvolver Deu remédio pra TDAH Antes no CID E tal É um diagnóstico Que eu considero Preconceituoso Ofensivo E que simplesmente Não tem nada Tod é o TDAH Que vive num ambiente hostil É um TDAH Que vive uma realidade difícil E que por isso Tem respostas Que são ruins Ou ainda É um TDAH De quem está Se esperando Um comportamento Angelical Só que ele não é assim Ele contesta Ele discute Ele não Não aceita com facilidade Certas coisas e tal Que beleza Precisamos de gente assim Mais uma vez Juliana Estou fazendo Não é Desmerecendo sua pergunta É Ontem foram 2 horas e 20 Pra eu explicar Essa diferença Tintim por tintim Porque eu gastei 2 horas Pra explicar O que era o TDAH Na semana anterior Então Conceito São complexos Agora Resumindo É isso Tendo em vista Que a Ritalina É medicação viciante Não é Meu neto tem TDAH Qual a diferença Já disse Quando o adolescente Tem TDAH E QI baixo O uso de vivenção É suficiente Muitas vezes Sim E se ele tem TDAH Eu só aceito Essa informação De que ele tem QI baixo Depois de que ele Se tratou E que ele passou Por um reforço Escolar Pra adquirir Os conhecimentos Que ele tinha perdido Antes Aí sim A gente vai fazer Uma avaliação E vamos ver Qual que é o QI De verdade Antes disso Fazer uma avaliação Neuropsicológica Pra determinar A capacidade intelectual De uma pessoa Que tem TDAH Sem o tratamento Para o TDAH Quando isso acontece A gente sabe Que o resultado Vai vir errado Porque o TDAH Vai influenciar Nessa medida E o certo Seria Eu dar o remédio Para fazer a avaliação E aí Ter um resultado Mais correto Se ele já tem Se ele já é Um adolescente E tem um diagnóstico Como suspeito De QI baixo Com certeza Ele tem um desenvolvimento Escolar pior E aí eu sugeriria O tratamento Durante alguns meses Associado A um reforço escolar Para ele adquirir Essas habilidades Que ele deveria ter adquirido Antes De uma vez Que ele tiver Mais ou menos Ali Enfim Que a gente já fez Esse trabalho Durante alguns meses Dependendo do déficit Que ele tem A gente tem que ver Qual vai ser esse tempo Aí a gente faz Uma avaliação E aí a gente vai ver A realidade E a realidade Geralmente É bem diferente Thaís Gomes O neuropediatra Que passou a respiridona Diagnosticou ele com TDAH Pois é É por isso que eu falo Vai para outro médico Se ele diagnosticou TDAH E prescreveu a respiridona Ele não tem noção Do que é o tratamento Do TDAH Ele provavelmente Nunca recebeu Essas informações Sim Ele deveria ter buscado Isso ativamente Mas ele não buscou Ele não sabe A gente não nasce Sabendo as coisas Eu ia falar Depois eu acabei Me distraindo Na hora que eu estava Pesquisando ali A síndrome de tempo Alguém me perguntou Se o menino Que não quer estudar E trabalhar E tudo mais Eu falo que o lema Da ciência Deveria ser o seguinte Para mim O lema da ciência É Não sei Logo estudo Ah se eu fico sabendo E aí eu descubro Novas dúvidas Novas coisas Que eu não sei E estudo Para tentar saber também Então Ninguém nasce sabendo Eu também não nasci sabendo Eu durante algum tempo Da minha vida De psiquiatra Durante 2, 3 anos Como psiquiatra Chegava um adulto Com TDAH Eu falava Ah isso é esse mesmo O pior foi na infância O pior já passou Agora não tem mais o que fazer não Vamos para frente Que está tudo certo Quando eu tomei Um comprimento de vitalina Pela primeira vez Eu falei O que eu estou fazendo Com meus pacientes Porque o sujeito Ele está sofrendo Ele me procurou Eu sei Qual que é O problema dele E eu ignoro E eu desmereço E eu digo Que não é tão importante Assim Que ele siga a vida Com esse problema Que fez ele vir até aqui E pagar Para que eu O atendesse Então Mesmo vindo aqui Toda semana Me sinto em dívida ainda Me sinto ainda em dívida Mas não Eu achei Que estavam me ensinando Tudo que eu precisava Enquanto eu estava na residência Só quando eu saí E me deparei Com a realidade Que eu vi Que tinha muita coisa Que eu não sabia Que eu precisava ainda Estudar para aprender E aí Realmente Foi transformador Por isso que eu digo Foi muito transformador Essa experiência Foi muito transformadora Na minha vida Eu estou aqui Por causa daquele dia Atendimento online Foi a melhor coisa Que aconteceu na pandemia Que vai ficar mesmo Fora dela Exatamente E tem que ficar E se eles falarem Que vão acabar Com a medicina online Vocês briguem Porque não pode não Boa noite Sou filho da sua paciente Simone de Evaporante Que legal Thalia Somos intensamente Gratos a Deus Você por ter ajudado Minha mãe A sair do quarto Que ela teve Deus o abençoe Obrigado Thalia Olha Deixa eu só explicar Essa situação Porque eu me tornei Famoso em Ubar Poranga Por causa da Simone Porque a Simone Vinha sendo vítima De um tratamento Absurdo Ela vinha usando Uma quantidade enorme De remédios Eu me lembro Porque ficou muito Marcado na minha vida Também Eram 17 comprimidos Por dia De 9 medicamentos Diferentes Então Isso não tem O menor sentido Uma pessoa tomar 9 remédios diferentes Para um diagnóstico Hoje ela toma 2 Talvez 3 Acho que são 2 remédios Por dia Dá 4 ou 5 comprimidos Porque assim O lítio tem que tomar Mais vezes e tal E ela antes precisava De alguém para ajudar A cuidar dela Hoje ela cuida Dos netos sozinha As filhas saem Ela fica com os netos Em casa Cuida dos netos Ela anda pela cidade Ela faz compra Ela tem uma vida normal Como qualquer pessoa Que tem o diagnóstico dela E recebe o tratamento adequado Tem uma vida normal A não ser pelo fato De que tem que tomar Os remédios todo dia Então Eu também sou muito grato Por essa oportunidade Nem sempre dá certo Mas isso me trouxe Uma dificuldade na vida Porque as pessoas Vêm de Ubar Poranga E falam Eu vim aqui Por causa da Simona Eu falei Calma Que eu não sou milagreiro Não Ela tinha uma situação Em que a gente Fazer o simples Trouxe uma melhora A olhos vistos De todo mundo Agora a sua situação Com certeza é diferente E nós vamos aqui devagar Mas muito legal Obrigado Por ter vindo aqui Me falar sobre isso A Juliana falando Meu neto Eu já não sei como Porque eu estou atrasado Aqui Quem faz o digital Pode ter ganho de peso Pode Não é o mais comum Mas pode E se for criança Ou adolescente Vai ter ganho de peso A criança está ganhando peso Está crescendo Vai ter Natália Depressão Borderline Toque TDAH Insônia Se eu for tomar um remédio Para cada transtorno Ficarei robotizada Sem neurônios Memória Sim Vamos lá Você não tem todos Esses diagnósticos Certo Isso tem que ser resumido Isso não é assim Diagnóstico não funciona Desse jeito Provavelmente Você tem TDAH E aí Eu considero Que dá para a gente Dizer que tem TDAH E borderline Sim Só que Todo mundo Que tem Transformação De personalidade Borderline Tem TDAH Eu vou explicar Isso melhor Num vídeo Que deve ser publicado Daqui a uma ou duas semanas Não se desesperem E é possível Que você tenha depressão Mas Depressão Borderline Toque TDAH Insônia É um sintoma Vamos tratar Do que é a raiz E que vai melhorar melhor Natália Carolina Eu era como esse seu paciente A única diferença Que eu gostava de terminar Antes Porque eu já tinha estudado em casa Meu Deus Como eu estou atrasado Cromosom 21 Nossa Eu estou atrasado 20mg de revanço Para criança Com 11kg 50mg É suficiente Em geral De 11 anos Com 50kg Em geral Não Já respondi Mas é porque eu demoro A chegar Taísa Sua aluna Legal Legal Minhas alunas Aqui É verdade Que pessoas com TDAH Tem atraso na maturidade Que somente se guarda Em relação a pessoas Que não tem TDAH Após os 22 anos Pergunto Porque não é do meu filho Taísa Seguinte Esse atraso Na maturidade Não é necessariamente Ser mais infantilizado Mas é um atraso Na maturação Dessas estruturas Ligadas ao controle De impulsos Que vão permitir Por exemplo A gente se motivar Para fazer agora Uma coisa Que o resultado Vai estar daqui a um mês Entende? Então Com 20 anos Uma pessoa Consegue fazer hoje Algo Que é Para colher o resultado Daqui a dois meses Com TDAH Não Com TDAH Você está Um terço Praticamente Para trás Então Você tem 20 Mas você age Como se tivesse 12 ou 13 Entende? Aí você vai para a faculdade Morar sozinho Aí acontece igual Acontecia comigo Em uma vacina Não paga a conta de luz Os caras vêm cortar Enfim Você vai no supermercado Você compra aquilo Que você está vendo Que é gostoso Mas material de limpeza Se ninguém falar com você Que tem que comprar Você não compra Porque é isso Entende? É essa coisa Mas não é uma maturidade Maturidade em relação A sexualidade Acontece com a puberdade Junto com todos os outros Maturidade em relação A certas coisas sim Mas a maturidade No controle dos impulsos E na capacidade De autorregulação Para fazer planos E cumprir esses planos Que vão trazer resultado A longo prazo Algumas crianças Alguns adolescentes São sim mais imaturos Também emocionalmente Mas é disso Que a gente está falando E não vai igualar nunca Não vai igualar nunca Só que melhora Mas melhora mais lentamente Então quando chega Com 40 anos Enquanto a adolescência Da maioria das pessoas Acaba ali por volta Dos 25 A nossa acaba Por volta dos 35 Neurologicamente falando Então é essa que é a questão Mas quando ela acaba Por volta dos 35 Os outros que tem 35 Também São muito mais maduros Em relação a essas coisas Do que nós ainda E não vai igualar Não vai igualar Segue a dificuldade A vida toda Então é essa que é a questão Italina se toma Só antes dos estudos Ou deve ser tomada Nas outras horas do dia Fico muito estressado Deve ser tomada Nas outras horas do dia Deve ser tomada Durante o dia inteiro Entre as perguntas repetidas Eu vou só dizer Já falei sobre isso Porque senão Eu não vou acabar nunca Mas o dia todo 6 anos Bem mais maturo Criança Da mesma idade É aí Se ele tem 6 anos Eu entendi que ele tinha 22 Não, 22 ele vai fazer ainda Sim, aí aos 6 anos Parece mesmo Que ele é mais imaturo Porque sim Aí nesse caso sim Porque faz uma diferença Muito grande Nessa idade ainda Parece sim haver Uma imaturidade Em todos os sentidos Mas isso aí Vai chegar mais rápido É a outra imaturidade Que fica Minha memória está péssima Eu lembro das coisas do passado Mas não lembro Do que tenho que fazer agora Natália Você precisa rever O seu diagnóstico E rever a sua medicação Pelo dia que você está tomando Muito remédio Eles podem estar prejudicando Até mesmo a sua memória Ritalina tira o apetite? Tira Diminui bastante o apetite No começo do tratamento Como seria trabalhar o hiperfoco? Ai Perdi Achei Como seria trabalhar o hiperfoco? Então Francisco O hiperfoco a gente não escolhe A gente tem ou não tem Tem gente que tem tendência A hiperfoco em algumas áreas Tem gente que não tem essa tendência O melhor estudo que tem Sobre o hiperfoco Mostra que O hiperfoco É uma característica Isolada do TDAH Uma característica Que está presente Em muitas pessoas Que tem TDAH Mas não em todas Você pode ter TDAH Com tendência a hiperfoco Ou não Quando há tendência Ao hiperfoco É bom a gente Buscar atividades Que a gente consegue Ter esse hiperfoco E que são produtivas Entende? Que são produtivas A gente pode Ter habilidades manuais A gente pode ter Outras habilidades Pode ser para leitura Pode ser para um tanto De coisa diferente Eu 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 tenho por exemplo O hiperfoco Para dirigir Se eu tiver Estou cansado Está de noite Mas se eu tiver Que pegar o carro Agora e dirigir Quatro horas Seis horas Vou Sem o menor problema Sem tirar o olho Da estrada Durante um instante E acontece naturalmente Entende? Eu estou aqui Conversando com vocês Sem hiperfoco Ontem eu passei Duas horas Enfim de falando Tá, 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 tá Aqui vai dar Umas duas horas também Eu tomei o remédio Porque eu tomei O remédio hoje Nove horas da manhã Agora o efeito Já passou Então Buscar Adaptar Nossa vida Para que esse Hiperfoco Seja Seja Positivo Entende? Eu tenho hiperfoco Também em mapa Como eu disse Se eu abri o Google Maps No dia que eu descobri O Google Earth Eu estava na faculdade De medicina ainda E aí a menina Que eu namorava Na época Me falou Você já viu isso aqui? Você vai gostar disso aqui Aí ela entrou lá No computador Google Earth Tinha o mapa Do mundo inteiro Você rodava o mundo Assim E de meses Lítio 03 Já falei É por isso que eu estou confundindo Também Que acha Nootrópicos Já estou tomando Leite 900 Luciene Tem que ver se o exame Foi feito corretamente No horário certo e tal Mas Às vezes vai ter que ajustar Nootrópicos Não ajudam em nada Nootrópicos Tecnicamente Vão aumentar A circulação No cérebro TDAH Não é um problema De falta de circulação No cérebro Não tem nada a ver Com a falta de circulação No cérebro A circulação de sangue É perfeitamente normal E também é de líquor Que é o líquido Que envolve o cérebro Ali Que tem uma função Não só de amortecer De lubrificar Mas também De ajudar na limpeza Ali Na retirada Das escórias Produzidas pelo cérebro Durante o seu funcionamento Portanto Nootrópicos Não ajudam No TDAH Quando a gente Vai estudar Lendo artigos Científicos É importante A gente ter Uma clareza Que é o seguinte Existem desfechos Clínicos Substitutivos Que são Significativos Que são importantes E outros que não Entende? Então Eu quero saber Se Eu tomar esse remédio Vai fazer a diabetes Melhorar A pessoa está com A média de glicose Em 150 Eu quero que caia Para abaixo de 100 Aí você toma Esse remédio A caiu Para abaixo de 100 Isso Significa Alguma coisa? Porque O meu objetivo Não é que a glicose Esteja abaixo de 100 O meu objetivo É não perder o pé É não perder o rim É não perder o olho É não infartar É não ter um AVC É não morrer Nem ter uma lesão grave Por causa da diabetes Esse é o objetivo Só que eu sei Com base Em diversos Outros estudos Que um nível De glicose Mais alto Vai trazer Essas complicações E o nível De glicose Mais baixo Não vai trazer Essas complicações Portanto O nível De glicose No sangue É um excelente Desfecho clínico Substitutivo Para a diabetes Porque se eu for ver A complicação De verdade Eu vou ter que manter Esse estudo Por 40 50 anos Para eu chegar Em números significativos A gente estaria Até agora Tentando descobrir O que vai resolver Ou não O problema da diabetes Agora Se eu mostro Um estudo Dizendo Esse melhorou A circulação sanguínea Na artéria tal E o que isso tem a ver Com TDAH? Absolutamente nada Então o que isso significa? Nada Não significa absolutamente nada E pior é quando É feito em animais Ah não Porque o uso Desse óleo Aumentou A circulação sanguínea Em camundongos Em não sei quantos por cento É ótimo Para o camundongo Que está com problema Por deficiência Na circulação Cerebral Né? Para mim não Entendeu? Esse é que é o problema Minha filha perdeu Muito apetite com ritalina E o aripiprazol E normal É normal Perder apetite com ritalina É normal Usar aripiprazol Para tratar TDAH É um erro Lendo o livro Mentes inquietas Perceba que meu filho Tem menos sintomas Que eu Parece que tem TDAH Parece que tem Eu descobri que eu tinha TDAH Lendo o livro Mentes inquietas Gorete Silva Acabei de me formar em letras Fizemos um artigo científico Com o tema Autismo no âmbito escolar E agora pretendo fazer um Sobre TDAH na escola Vou precisar de boas referências Gorete Manda aqui Mensagem A Carol me passa E eu te mando Não tem problema nenhum Para mim é um prazer Parece que todo mundo Tem TDAH Natália Eu tenho uma teoria De que no Brasil Muito mais gente Tem TDAH Do que em alguns Outros lugares Qualquer hora Eu falo mais sobre isso Porque minha voz Já está começando Minha garganta Já está começando A ficar irritada Dislexia e TDAH Tem relação Tem relação Muita gente Tem dislexia sintoma Não dislexia doença Não dislexia diagnóstico Tem dislexia Que é dificuldade Para a leitura Ou para a escrita Porque não consegue Se focar por muito tempo E aí não consegue aprender Ou não desenvolve Da forma que deveria Isso é um sintoma Que pode estar presente No TDAH Dislexia transtorno Aí é uma desordem Neurológica Muito mais complexa Muito mais grave E que não vai melhorar Muito com o tratamento Com tratamento nenhum Melhora Mas melhora pouco Cleano e Oliveira Queria muito uma consulta Com o senhor Para o meu filho Está muito difícil Está difícil Cleano Minha agenda está muito cheia Eu estou muito ocupado Estou ficando muito cansado Vai mudar muita coisa Aqui em breve E talvez Se facilite para você Mas Boa noite Olga Eu vi o vídeo Que você mandou A mensagem para eu ver Eu já tinha visto Hoje mais cedo E eu fiquei muito feliz Depois eu quero notícias Também queria uma vaguinha Para levar João Para o senhor Avaliar Concordo Gente Meu telefone está ali em cima Liguei para minha secretária Eu sou um só Estou tentando organizar Para conseguir atender Mais gente Mas não está fácil Minha filha perdeu muito O apetite Quando está lendo Priparazol Já disse Vocês estão rindo Eu já não sei de que Quem faz o primeiro Atendimento A criança Com suspeita de TDAH Neurologista Psiquiatra Ou psicólogo Não importa O que importa É que a pessoa Esteja bem preparada Se você não sabe A quem levar A minha sugestão É que leve A um psiquiatra Está certo? Mas Tem excelentes Neurologistas E também psicólogos Só que o psicólogo Ele não vai poder Te proporcionar Aquilo que é muito importante Que é a receitinha Para ele começar A usar o remédio Está certo? O diagnóstico Vai ser dado pelo médico E aí pode ser o neurologista Ou o psiquiatra Existem excelentes neurologistas Que sabem muito Sobre TDAH Em BH Eu posso recomendar Pelo menos Dois ou três E Psiquiatras É mais fácil Que o psiquiatra Entenda sobre TDAH Do que o neurologista É mais comum Para o psiquiatra Principalmente da infância E da adolescência A Natália O TDAH nem percebeu Tá, certo Marília Meu filho tem oito anos Tem autismo TDAH O psiquiatra Mandou da Ritalina Só nos dias de aula Qual a sua opinião? Sim, doutor Porque quando passa O efeito da Ritalina Ele fica agitado É normal? Minha opinião É dar todos os dias Se tem TDAH Remédio todos os dias De manhã E de tarde Pelo menos Às vezes é de manhã Depois do almoço E mais um No final da tarde Ali pelas quatro Cinco horas Para ele ficar bem Durante a noite também Ou liberação lenta Que aí você toma Uma vez de manhã E faz efeito Durante o dia inteiro Quando passa o efeito Ficar agitado É normal Marília Eu falei disso No comecinho da live Ali com 10 ou 15 minutos De live Depois você vai lá E assiste o comecinho Que eu explico melhor Mas isso é muito normal Cleane Eu vivo na escola E ninguém entende muito É complicado É difícil É difícil Fernanda Barros Ensina o meu filho A explicar aos amigos Que ele é autista Ter TDAH O cérebro dele Funciona de uma forma Diferente Porque os amigos Não podem entender Algumas coisas E a dúvida A dúvida fala Com a professora Exatamente Ensina a falar com ele Assim Sim, eu sou diferente Você também é diferente Todo mundo é diferente E eu respeito vocês E vocês me respeitam também Então Na conversa vai Como você conseguiu Se formar em medicina Sendo TDAH Não é quase impossível Não Não é quase impossível Não Tá cheio de médico Que tem TDAH O médico me mandou Um e-mail outro dia Falou Doutor Eu sou seu colega E tal E minha filha Tá passando esse problema E outro tal E aí eu vi uns vídeos seus E eu acho Que o psiquiatra dela Tá enganado Eu acho que ela tem TDAH E aí Depois ele me mandou Um segundo e-mail Eu indiquei Orientei o médico Na cidade Por sorte eu conheci Um excelente profissional Na cidade dele Indiquei esse profissional E depois Um tempo ele mandou Falei Olha eu assisti Mais uns vídeos seus E eu sou mais TDAH Do que ela Então vamos tratar também Tá cheio de médico De juiz De advogado O presidente da república Tem TDAH Não que a gente Que tem Igual a ele Ele não é igual a ele Mas ele tem TDAH Ele é extremamente impulsivo Sempre deixo ele ciente Como ele deve Explicar Exatamente Tem que Ensinar pra ele mesmo Meu filho destrói Todas as borrachas Que eu compro Eu comia os lápis Borracha eu destruia também Mas eu mordia Mas não era o fundo do lápis Agora aquela bundinha Da caneta Bic Aquilo ali Era quase que um chiclete Pra mim Não durava um dia Era uma por dia O caso pra terminar Ensino do médico Foi uma luta grande Eu não tenho Não tô dizendo Que não seja uma luta É uma luta grande Mas Muitas pessoas conseguem Agora Você tem TDAH E Todo o resto TDAH é uma parte Nossa Tem todo o resto Tem gente que tem TDAH E é gênio Gênio Tem um jeito que é TDAH E é o Thomas Edison Entende? Inventou mais coisa Do que qualquer outra pessoa Na história da humanidade Ele tem mais patente Do que todo mundo Na história da humanidade Tem gente que tem TDAH E tem um QI baixo Então provavelmente Nós dois estamos aí Em algum lugar No meio Dessa equação A gente não é Nem um gênio Mas a gente também Não tem o QI tão baixo Então Tem habilidades Pra umas coisas Não tem pra outras Tem facilidade pra aqui Não tem pra ali Então a gente tem que buscar Se encontrar no mundo E Bom Eu estudei Em ótimas escolas Minha mãe Fiz aula particular Da primeira série Ao terceiro ano De fevereiro a dezembro Eu fiz aula particular Toda a minha vida Durante todo o tempo Da escola Nenhuma Não teve nenhum ano Que eu entrei na escola E que eu não fosse A aula particular Na primeira semana de aula Então Né Minha família Conseguiu facilitar Pra mim Nem todas as famílias Conseguem A gente cria Mecanismos Pra se proteger Beth Verdade Tinha vergonha De dizer que não tinha Entendido a matéria Que queria repetir o ano Pois é Às vezes acontece É pra estudar A sétima série Meu senhor Fazer faculdade Mas não consigo Quem sabe Tratando você Venha conseguir Qual o sintoma Quando a pessoa Tá com lítio baixo Eu estou tomando 3 copines de lítio 300 cada um Luciene Lítio é para tratar O TDAH Para tratar O transtorno bipolar Quando Ninguém Tem lítio alto Transtorno bipolar Não é um transtorno Que decorre Da baixa concentração De lítio No organismo O lítio É um remédio Que trata O transtorno bipolar E ele trata O transtorno bipolar Idealmente Entre 0,6 e 1,2 milimol Por decilitro Sei lá Qual que é a medida Agora eu já não me lembro Mas naquele Número que vem ali É entre 0,6 e 1,2 É o ideal Se está 2 e pouco É pouco Se está 3 ou 4 5 E a pessoa está bem Então legal Conseguiu tratar Com uma dose menor Beleza Mas se está 2 e você não está bem Vai para 1,200 Vai para 1,500 Mas vai ter que aumentar Essa dosagem do lítio Veja a frustração Borderline Que não sabia E tentativa Pois é Borderline Vou falar muito sobre isso Em breve Filha do adolescente Está muito bem com o Vemvance Que ótimo Fico muito feliz Fabrisa Maia Quem toma Vemvance Pode tomar remédio para ansiedade? Pode Não há nenhuma contraindicação a isso Mas o ideal é que A gente consiga tratar tudo Com remédio só Então Mas se precisar pode Depois de quanto tempo De tratamento Pode-se ter um laudo? Bom Um laudo você pode ter No primeiro dia Mas só que O laudo não serve para nada Serve ao tratamento O laudo Ele Né? O laudo não melhora ninguém Quando a escola está disposta A ajudar Ela vai ajudar Com o laudo Sem o laudo Apesar do laudo Quando ela não está disposta A ajudar Não tem laudo Que faça milagre Boa noite Estou no Vemvance fracionado Comprei 70 Fracionado para 30 Tem dias que tem a sensação De ficar meio lesada Não produz conforme As expectativas As necessidades O que pode estar acontecendo? Kellen O que pode estar acontecendo É que Talvez Esse fracionamento Tenha sido Feito de forma Que não é a ideal E aí Tem dia que você toma Uma dose maior Tem dia que você toma Uma dose menor Sugiro você Comprar o de 30 Uma vez Para ver se Com aquele de 30 Que vem da farmácia Você fica igual Todos os dias Pode ser uma variação Normal Tem dia que realmente A gente está mais animado Tem dia que a gente está Menos animado Tem dia que a gente está Mais cansado Tem dia que a gente está Mais bem disposto É assim E coisas da vida Fazem com que a gente Tenha essas mudanças Porém 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 Pode ser que o remédio Não esteja Mantendo a mesma concentração Se você perceber Que com o de 30 Fica sempre E todos os dias O efeito é o mesmo Aí você passa A manipular Em outra farmácia Você não vai comprar O de 30 Vai ficar o dobro do preço Às vezes você não tem condição Para isso Vai impactar No seu orçamento Então não tem necessidade Você busca uma outra farmácia E manipula em outra farmácia Há quem diga Que maconha é bom Para esse transtorno Não é Maconha não é Maconha fumada Não é tratamento Para nada Alguns subprodutos Da maconha Podem ser usados Principalmente No tratamento Da epilepsia Mas no tratamento Do TDAH Absolutamente Não Não há qualquer Evidência científica De que o uso De maconha Melhore sintomas De TDAH Pelo contrário Piora Agora Relaxa Relaxa Mas não melhora O TDAH De jeito nenhum Canabidiol Não melhora O TDAH A besta Gostou da aula Que ótimo Que você gostou O canabidiol Acabei de falar E não é o que eu acho É o que existe De evidência científica Não existe evidência Que sugira Que o uso De canabidiol É indicado Para o TDAH Aqui Eu comecei Entre vocês Sou novo Obrigado Que ele Estou aqui Toda semana Vai ficar gravado Kedman A gente chega Na dose ideal De cada um Não é por peso Nem por idade Boa noite Alprasolam Benzo Vicia muito Mas Nem compara Com crack Crack Além de viciar Vai causar mil Problemas Não tem comparação Tratamento com psiquiatra No início Deve ser mensal E depois Então O tratamento com psiquiatra Depende Eu não faço mensal Eu faço Uma avaliação Uma revisão Com poucas semanas Só para ter certeza De que está indo tudo bem De que não tem nada Assim Que a gente tem que mudar Imediatamente E aí eu já peço A próxima consulta Com dois meses Estiver tudo bem A cada três Quatro Seis meses Depende do paciente Às vezes dois Tem paciente Que a gente tem Outras orientações Para dar Qual o sintoma De quem está Com lítio baixo Não existe Lítio baixo Existe Quem está Fazendo tratamento Com o uso de lítio E ele não chegou Na dose ideal Lítio baixo Não causa sintoma Ninguém tem lítio alto Não existe um transtorno Relacionado A insuficiência De lítio No organismo E ainda assim Aprendemos coisas novas Aprendemos Todos os dias Todos os dias Cláudia Rogério Falou que Não entendi Posso tomar Centralina Para sempre Pode Não tem problema nenhum Teia Mais TDAH Mais Linguagem E TOD Tudo junto Muito difícil Comorbidades Teia Muito complicada Faz live a respeito Faço Alexandre Mas assim Eu quando vejo Tantos diagnósticos Assim Eu já Tod Tod Eu já não acredito Tod Eu já não concordo Que exista Difícil Cada vez Dar um diagnóstico É difícil Eu sei Eu só posso Dar os meus E deram Até laudo Para cada problema Eu entendo Eles fazem isso Ana Mara Lenta Sou adolescente KKK É Eu já não sou Mais não Triste Eu gostava muito Ser adolescente Qual o tempo Real da ação Da Ritalina LA São dois picos Você tem cerca De quatro horas Depois mais Quatro horas Então Em geral É de se esperar Que seja oito horas Mas a gente vê Com muita frequência Você tem mais ou menos Três horas de ação Um momento de Sem remédio E daí a pouco Volta o remédio Porque ele libera Em dois picos Ele libera Metade imediatamente Metade Cerca de quatro horas Depois Então Para cada pico Você vai ter Até quatro horas De efeito Número do consultório Wallace Está aqui na bio Aqui ó Nessa fotinha Aqui ó Tem que trocar Essa foto Tem três anos Pode ser diluído Em água Para completar A dose de 40 Pode ser diluído Em água Mas tem que ser usado Imediatamente Não pode Diluir em água E guardar na geladeira O que acontece Se fizer isso Não sei Eu nunca encontrei Um estudo Que me fala O que acontece Com o Vervan Se eu guardar Na geladeira De um dia para o outro Diluído em água O que eu sei É o que a Bula diz Isso eu realmente Já pesquisei E não encontrei A Bula diz Que não pode ser feito Você pode diluir Em água Ou até no alimento E Só que Não pode Não pode guardar Que me fala Maiores serão Posso tomar medicamento Posso tomar medicamento Pode tomar medicamento E se a sua ansiedade Estiver relacionada Ao TDAH Depois de um tempo Você vai conseguir Ficar só com o remédio Do TDAH Estou correndo Gente Porque senão Eu vou ficar aqui Até amanhã Autista com TDAH Você perguntou Eu Deixa eu ver Percebo que Hiperatividade Impulsividade Falta de atenção Prevalecem Mesmo o meu filho Estando medicado É assim mesmo? Se ele tiver realmente Autismo Pode ser Agora Esse estando medicado A gente tem que ver O que são os medicamentos Porque muitas vezes Usa-se antipsicóticos E esses antipsicóticos Podem até piorar Dependendo da dose Principalmente Piorar Essa tendência A ficar distraído A ficar desligado A ficar sonolento Então Esclarecer o diagnóstico E dar uma Organizada na medicação Às vezes pode ajudar Então Não sei É pouca informação Para eu poder Te responder Ou ainda O medicamento Para o TDAH Não está na dose ideal E aí você vai ter que Ajustar essa dose Para terminar de tratar A Gisele pergunta Se comer doce Dá diabetes Dá diabetes sim Se comer doce demais Isso pode levar a diabetes Não significa que Com moderação Pode comer tudo Não pode é demais Perder o apetite Com a Ritalina Normal Até quanto tempo O tratamento Depois normaliza Olha Às vezes não normaliza Mas em geral Equilibra bem Com poucos meses Na maioria dos casos O que usar de complemento Com a Ritalina Sem usar o Risperidona Ou mais Ritalina Ou treinamento Dos pais Educação dos pais Para lidar com o filho E paciência Tolerância Então ajustar a dose Da Ritalina E os pais Aprenderem a lidar Com os filhos Isso é O principal Agradecendo A tendência de São Paulo Olha Alexandre Quero muito Não é que eu quero muito Não Mas assim São Paulo É a capital Praticamente do Brasil Eu sei que não é Que a capital é Brasília Mas assim É a grande cidade E tudo mais E tal E principalmente Para ensinar É mais fácil É mais fácil O acesso E tal Estou gostando muito Dos cursos online Mas quero dar presenciais Também E esse ano ainda Eu prometo a vocês A não ser que a saúde Não me permita Vai ter Curso presencial Em São Paulo Atendimento Eu não posso prometer Mas é possível Que em breve Eu esteja Frequentemente Por aí E aí Por que não Abri uma agenda Mas atendo online E tem muitos Pacientes em São Paulo Muitos Pacientes de mundo inteiro Mas em São Paulo É muito Estou achando meu filho Mais agressivo A surgir A hipótese Associar Aí sugeriram Essa hipótese De Não entendi Mas É ajustar A ritalina Indica livro Que fala mais A respeito Comorbidade Tutéia Como por exemplo Rigidez Inflexibilidade Estereotipadas Não sei Realmente Eu estudo o TDAH Muito a fundo Muito a fundo Mas eu não consigo Fazer o mesmo Em relação ao Teia Porque Gente No principal banco De estudos científicos De publicações Científicas Que eu conheço Que eu costumo usar Que é o PubMed Com o termo TDAH No título No título Do trabalho São publicados Mais de 200 Trabalhos Por mês Não dá Para ler Tudo E nem é preciso Ler tudo Porque a maioria Não serve Para nada Manter-se atualizado De verdade Sobre o TDAH Dá muito trabalho Consome muito tempo Então As outras coisas Da psiquiatria Eu me mantenho Atualizado Mas Não Na fonte primária Original Que é o artigo Científico Eu dou sempre Uma checada Nas principais Revistas do mundo Onde serão Publicadas As grandes Novidades Os grandes Estudos Que mudam Conduta Mas Aí eu estudo Principalmente Por guidelines Diretrizes Existem várias Tem a britânica Que é a NICE Tem a canadense A CAMAT De depressão Ansiedade Transforme bipolar E tudo mais Tem algumas outras Americanas Aí a gente estuda Por diretrizes Pelo Up to date Por outras coisas E aí só os artigos Realmente relevantes Então Me falam Faz curso de TEA Tá super na moda Não vou fazer Porque tá cheio De gente Que sabe muito melhor Sobre eu Eu prefiro Recomendar o curso Das pessoas que eu confio Que eu confio Do que eu mesmo Dar um curso Que eu sei Que eu tenho colegas E até amigos Que dão o curso E melhor do que eu Porque eles estudam isso E trabalham com isso Eles sabem melhor Do que eu isso Então É Isso aí Eu não sei te indicar Karina Eulália Vai ter que ir embora Do Brasil pra trabalhar Isso não Sabia que o Bolsonaro Era TDAH É TDAH arranja os dentes Dormindo Pode sim Mas Não Não é uma coisa Tão comum Acho meu filho Ficando mais agressivo De hipótese Associar com Ritalina Não entendi Não entendi Eu falo medicamento Já falei É Ritalina Isso que a gente Tá falando Ritalina É cloridrato De metilfenidato Meu Deus Engenheiro Também Eu não sei O que você quer dizer Com isso Tô ficando Muito cansado Eu não consigo acompanhar Mais Meu filho Antes mesmo de ter Laudo Eu encontrei a escola Sempre ajudaram Adaptaram Exatamente Não cobraram Laudo Isso que eu falo Quando a escola Quer ajudar A escola ajuda Com laudo Sem laudo Apesar do laudo Quando ela não quer ajudar Se leva o laudo Não vai ter Não vai Por nada Querem Meu filho Tava muito agressivo Melhorou muito Depois do Vem Vance Então É isso aí Bom demais Fala das suas irmãs Elas atuam em qual hora Minhas irmãs Elas atuam Na área da Dermatologia E da cirurgia plástica A Isabela Mora em São Paulo É dermatologista E a Ana É cirurgia plástica E mora em BH Mais especificamente Em Nova Lima Que não é BH Mas é ali Coladinho Eu atendo todo mundo Fernanda E eu me sinto seguro Para atender também Casos de autismo Eu estou dizendo que Eu só não sei Explicar tudo Tão bem Quanto eu sei Sobre o TDAH Eu não estou Tão atualizado Nos últimos estudos Publicados Quanto eu estou Em relação ao TDAH Mas eu trato Todos os transtornos Psiquiátricos Em todas as idades Eventualmente Uma situação Que se destaca Muito da média Que é realmente Excepcional Eu indico Um outro colega Que eu sei Que vai saber lidar Melhor com esse caso Raro do que eu Mas eu trato De tudo Bru Eu respondi A Bru Estou mandando Todos do concurso Do Concurso O povo Estão todos Surtados No whatsapp Ai eu não estou Entendendo Tricarine Vivas pode ser manipulado Mas não tem Na farmácia de manipulação Você tem que comprar O de 70mg E mandar Fracionar Em doses Menores Assim sai mais barato Porque você tem mais Comprimentos Pelo preço Muito parecido Fala sobre Nootrópicos Eu falei Nootrópicos Para TDAH Não funciona Não há Nenhuma Evidência científica De que funcionem Portanto Não funcionam Já foram testados Já foram estudados Não mostraram Resultados Positivos Eu não Não tenho como Recomendar o uso Vamos prestar atenção Ah lá Perguntas repetitivas Sim Ok Às vezes a pessoa Não ouviu Ela entrou depois E tal A audiência que vem Mantendo mais Ela é um pouco Rotativa também Todos os filhos Pai e mãe de TDAH Também terão Diagnóstico Não Eu tenho Minhas irmãs Não Agora Não Mas Passam perto Mas não O que fazer Quando cada profissional Dá um diagnóstico Diferente do outro profissional Você tem que confiar Em alguém E Você confia Isso é muito comum E realmente Então Agora muito cuidado Para não querer confiar Naquele que disse Que você queria ouvir Porque isso A gente tende a acreditar Naquilo que a gente quer ouvir Cuidado Curso Como faço para obter informações A próxima turma Nós ainda não defendemos O formato Mas É só me seguir no Instagram Porque quando ela for aberta Será amplamente divulgada Esse está sendo ao vivo Mas eu não vou conseguir Dar esses cursos Sempre ao vivo Muito provavelmente As próximas turmas Serão É É A maior parte Já gravado Antecipadamente E algumas aulas Tira dúvida Ao vivo É Esses são 10 aulas De 2 horas cada São 20 horas No total De aula De aula Meu filho Toma Ritalina Mas observa Quando o efeito passa Sinal de coisas É acervado É fato Estou enganada É fato Maria Clara Eu falei muito sobre isso No começo da live Vai lá E depois Assim que terminar E assiste As pessoas agradecendo Por nada Eu fico muito feliz De estar aqui ajudando Porque demorei Tanto de encontrar Não demorou não Foi Live de milhões É isso aí Me ajuda a trazer milhões Para cá Milhões de seguidores Milhões de reais Dólares ou euros Então a gente fica Ainda mais feliz A gente precisa receber Pelo trabalho também Estou cobrando Adoro fazer isso aqui De graça Mas é Já que você falou Já que citou aí Minhas contas Elas sempre vêm Para ser pagas em dinheiro Meu filho Toma 6 anos Só tem apetite Quando passa o efeito Da Ritalina Então Dá a Ritalina De manhã Quando passar o efeito Você dá o almoço Aí você dá a Ritalina De novo Quando passar o efeito Você dá um lanche E se precisar Dá de novo Quando passar o efeito Você dá a janta Terça-feira tem mais Domingo Sábado ou domingo Tem live no YouTube Sobre as minhas previsões Do Big Brother Olha Eu não acertei Quem ganhou Aliás eu errei redondamente Eu torço para o Arthur Aguiar perder até agora Eu tenho alguma esperança Entre que agora Não tenho esperança Não vai acontecer Vai ganhar Mas Meu favorito Da primeira semana Para ganhar Está na final Que é o DG Errei Porque tive a impressão Que a Jade Não ia ficar com o PA Mas depois Ainda uns 15 dias Antes dela ficar com o PA Eu me corrigi E disse Vai ficar com o PA Sim Vai acabar Se rendendo E vai ficar com o PA Sim Errei nos outros finalistas Mas acertei o casamento Na primeira semana Gente Quando a gente conhece O ser humano A gente olha E fala Eu sei que essas pessoas Vão fazer isso É claro que vão fazer isso É claro que o menino Vai namorar Com a Eslovênia É claro que o Lucas Vai namorar com a Eslovênia Olha a cara Que um olha para o outro Olha o jeito Que um olha para o outro Que ele se trata Eles vão sair casados Desse Big Brother Minha irmã falou Não fale isso Então lá Casado Daiane Meu filho está usando ritalina Achando que Mais impaciente e agressivo Esperidona ajuda? Ainda não Tem que ajustar A dose da ritalina Simplesmente estar tomando ritalina Não é a solução Tem que ver A hora que isso está acontecendo Ajustar a dose Ajustar os horários Só depois de muitos meses É que a gente vai falar Toda live Toda não fala Que respiro Dona não trata TDAH Respiridona Toda live eu falo Que respiridona Não trata TDAH Toda live Todos os dias eu falo Que respiridona Não trata TDAH O meu sonho é um dia Que todo mundo saiba disso E que ninguém mais Prescreva respiridona Para TDAH Todos os dias eu falo Sobre isso No último congresso presencial Que eu fui Em 2019 No Rio de Janeiro No congresso da BP Da Associação Brasileira de Psiquiatria Dois dos maiores pesquisadores De TDAH Do mundo O Paulo Matos E o Luiz Augusto Rode Estavam dando Uma Uma aula Uma palestra Que era Como eu trato O TDAH Como eu trato O TDAH E aí eu fiz questão De me levantar Para fazer uma pergunta Não porque eu não soubesse Mas porque eu queria Que eles falassem Só para ficar claro Respiridona E outros antipsicóticos É tratamento Para TDAH E eles disseram Não 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 E não O vídeo que eu fiz Sobre isso Eu dou Os artigos Vai ser publicado No Youtube No mais tardar No começo da semana que vem As referências estão lá Não é Tratamento Vemos Pode ser associado A Ritalina Não Um ou outro Até pode Mas é exceção É um ou outro Agradecimentos Castro Estou dizendo que é meu paciente Eu não consigo identificar Só por essa fotinha Mas legal Fazer avaliação Neuropsicológica Gente Eu preciso terminar Tem psiquiatra Que posso indicar Em juiz de fora Tem Como é que é o nome dela Esqueci Se você estiver aí Levante o dedinho E fale Eu aqui Eu sou psiquiatra Em juiz de fora Estou estudando muito Sobre TDAH Também E tal Tem um infantil É o Meu Deus Esqueci o nome dele Também Eu já Passou e fei do remédio Já estou super cansado Depois do dia inteiro De trabalho Aqui César César Psiquiatra infantil Se for para criança Se for para criança Ou adolescente Recomendo muito Para adultos Eu agora Me esqueci Mas Você me pergunta Depois Que eu Que eu falo Carinho Meus colegas Do curvas e prefeitura São todos surtados Por causa Que colocaram as pessoas Do processo seletivo Em nosso lugar Estão surtados No WhatsApp Aponta e consultar Com você Sim Agora não é consultar Comigo não Eles são concursados E foi feito um processo Seletivo Para substituir os concursados É justiça Tem que consultar Com um advogado Entrar com o processo E exigir os direitos Estou doida Já tanto de não saber Em quem acreditar Olha Eu não vou mentir Para vocês não Viu Posso errar Mas não vou mentir não Estou tentando Marcar uma consulta Com você Mas não estou conseguindo Estou louco Passando a filha com você Fabiana Silva Calma A agenda está cheia Mas vai aparecer Sexta-feira É feriado aqui na minha cidade Eu vou passar a sexta O dia inteiro De manhã até de noite Atendendo online Isso aí Cola aqui Obrigado 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 No grupo Que formaram Para divulgar suas lives Foi em formato Espera de seis meses Para consulta É verdade Não sei Não estou sabendo disso É novidade para mim Até pouco tempo atrás A espera era Dois Duas Três semanas Agora Eu nem marco Com seis meses De antecedência Minha mãe tem 62 anos Ela pode tomar medicamento Para TDAH Pode Pelo fato de ela ter 62 anos Isso não é um empecilho Aí a gente tem que procurar Entender Se tem algum outro Esperidona Esperidona para que serve No diagnóstico de TDAH É espida linguagem Eu não sei o que é Para TDAH É só quando há Muita agitação Ou agressividade Ou ainda Uma insônia grave Agitação Mesmo Irritabilidade Intensa Agressividade É só Nesses casos Tirando isso Isso não melhora nada Duas horas de live Esperidona Não trata TDAH Continua Calma aí Tem mais Depois tem vídeo Tem o Youtube Tem tantos vídeos Você consegue passar a noite inteira Assistindo meus vídeos do Youtube Vai lá Me ajuda no Youtube Exatamente Esperidona Antipsicótico Traz aqui Fabiana Por que indicado para o TDAH? Porque alguns casos de TDAH Tem Agressividade Importante Irritabilidade Grave E aí Sim Neuropediatra em Curitiba De cabeça Não me lembro Que eu confio Que eu conheço De cabeça Não me lembro Podia atender em Brasília Podia Em vários lugares Todo mundo me pede Vem para Natal Vem para Jopessoa Vem para Brasília Vem para Curitiba Mas eu estou preso Em Ipatinga Eu estou Eu tenho mulher aqui A gente tem que obedecer A mulher da gente Porque senão A nossa vida Fica muito difícil Então eu estou preso aqui Por enquanto Daqui a pouco Eu vou começar a viajar Não atendimento Mas eventos presenciais Eu vou fazer Pelo Brasil inteiro Tratamento com Italina para TDAH Como faço para melhorar O efeito da falta de memória Ajustar a medicação Não basta tomar Um comprimir de manhã Preciso Convênio com a medicação Não tenho Não Cheguei a um ponto Da carreira Alguns anos Não é que eu estou Num ponto que eu estou Ah, tenho sucesso Tenho agenda cheia Não Alguns anos atrás Eu entendi que Se não fosse para ser Que não seria Mas eu não ia ficar Sendo vítima de abuso Por parte de planos De saúde E principalmente Atendendo pacientes Em um tempo Que é insuficiente Para fazer uma avaliação De verdade Fabiana As meninas Estão um pouco Sobrecarregadas E eu não consigo Convencer os colegas De a gente aumentar a equipe Então está um pouco difícil Manda mensagem para a Carol No número que tem aqui Ela também está sobrecarregada A gente está tentando organizar Mas e para Todd A espelidora funciona Todd não existe Todd é uma invenção Eu não acredito Na existência do Todd Eu não Não Então Em breve Venham Venham Fazer o curso completo Que vocês vão entender São Paulo Ainda não A mulher queimada Sempre Brincadeira Só para descontrair Brincadeira Mas é uma brincadeira Que tem um fundo E todo Tudo de verdade Fabiana É Vou pedir para elas Te darem uma atenção especial Mas elas estão Bem sobrecarregadas Aumentou muito O número de médicos Lá na clínica E não aumentou O número de secretárias Então elas estão Se adaptando Está um pouco difícil O celular Está meio velho E precisa trocar ele Tem um monte de coisa Que a gente precisa fazer Só o Todd Exatamente Todd Só o achocolatado Né Esse Todd Eu não Não acredito Na existência dele Depois eu vou fazer Um vídeo mais curtinho 15, 20 minutos Para tentar explicar Gente Acabou Tem que ir embora Até vocês já forem embora Tinha 70, 80 pessoas Agora sobraram 40 e poucos Porque o negócio aqui Hoje deu Estou muito feliz Com a presença de todos vocês Com a aula de ontem Daqui a pouco Hoje não Amanhã eu volto Para responder as mensagens Que não foram respondidas E que vieram ontem E agora eu vou Ver se minha mulher chegou Fazer alguma coisinha Para comer E é isso aí Neuropsiquiado infantil Em Brasília Não Não conheço Mas eu vou Eu vou pesquisar melhor E tal E vou dar um jeito De pesquisar melhor Para ver se eu consigo Eu sei que a gente Cai em BH Em Porto Alegre Em São Paulo No Rio E por enquanto É isso Não me lembro De conhecer a gente Que eu realmente Posso ir de grandes lugares Gente Deixa eu ir lá São Paulo É Infantil É Que eu convivo mais O Assunção Francisco Assunção Agora Tem o O Rode Atende em São Paulo Tem o O O Capzink O Capzink Como é que ele chama? Guilherme Capzink Escreve Tem Tem 17 Consoantes Esse nome Capzink É E para adultos É Para adultos Tem muito São Paulo Tem muito médico Bom para adultos Mas não são todos Não Tem muito médico Que é famoso Mas que não vale nada O que tem De médico famoso Que não vale nada Profissional Indicado para fazer Laudo de TDAH Tatiana É É o médico Qualquer médico pode fazer Laudo qualquer médico pode fazer Aí como eu já disse O Laudo não ajuda muito não Gente, Deus vai descansar Foi muito bom Terça-feira que vem Estou de volta Domingo eu estou no YouTube Falando sobre O O O O Big Brother Porque eu prometi e tal Não estou assistindo Mas só para conferir O que eu acertei O que eu errei A Carol vai tirar Os trechinhos lá Onde eu fiz previsões E nós vamos conferir Se eu acertei Mais do que eu errei Eu acertei muita coisa Paulo Matos Está fora do nosso alcance financeiro Aí entendo E aí É complicado Porque Eu conheço uns caras Que são referência Então Fica difícil Então vou procurar saber Tchau, tchau gente Até mais Tchau, tchau 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 Tchau